Boa tarde a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos ao Smart City Session 2021, que está começando agora aqui pelo canal da ICITS. Esse é um evento que traz painéis que unem profissionais da Quadriélix, do poder público, privado, academia e sociedade para o debate do desenvolvimento de cidades inteligentes no país. É realizado pelo ICITS, que é uma empresa pioneira no tema de cidades inteligentes no Brasil. Essa é a segunda edição do Smart City Session, que teve a sua origem no ano passado, acontecendo no mês de dezembro, dentro da segunda semana de inovação do Estado do Paraná. Então, hoje estamos aqui com muita alegria, fazendo parte da nossa terceira semana de inovação do Estado do Paraná. E na primeira edição, esse evento contou com mais de 70 painelistas ao longo de dois dias de uma programação muito intensa e cheia de conhecimento, e onde também foi lançada a Carta Brasileira de Cidades Inteligentes, criada pela comunidade de Cidades Inteligentes, pelo Distrito Hub de Inovação. Nesse ano, nós realizamos uma versão pocket do evento dentro da terceira semana de inovação do governo do Paraná, fazendo o link entre dois outros eventos incríveis, que acho que são marcos e pilares de inovação para o nosso Estado, que são o MyNova, que foi organizado pela Acespro, nos dias de ontem e hoje, e o Viasoft Connect, que começa amanhã. Então, a gente fica muito feliz de poder estar aqui fazendo também esse link, trazendo as discussões de cidades. O nosso tema desse ano é o protagonismo das cidades. Então, a gente vem passando aí por uma série de mudanças devidas, aceleradas pela pandemia, e a gente discutiu muito sobre como isso impacta as cidades. É com muita alegria, nós vamos vocês, sejam todos muito bem-vindos. Lembramos que o SmartSign 2021 é gratuito e aberto para todos. Então, se vocês lembrarem de alguém, pensarem em alguém enquanto estiverem aqui, nos assistindo, nos escutando, compartilhem esse link, convidem mais pessoas e nos ajudem a ampliar essa rede. Em 2021, temática O Protagonismo das Cidades, e vai contar com três painéis ao longo da nossa tarde de hoje. E para realizar a abertura e iniciar a base, eu convido, então, o Beto Merce, que é sócio-diretor do iCities e manager da Fira Barcelona para o Brasil, para dar início à nossa tarde. Obrigado, Ju, pela apresentação. É uma satisfação estar aqui com todos os nossos amigos. São amigos já que vêm trabalhando junto, a gente cria essa rede de colaboração. É uma comunidade que trabalha com o tema de cidades inteligentes. Hoje somos muitos. Há dez anos nós tivemos essa honra de ter comemorado o nosso aniversário de dez anos. Há dez anos éramos muito poucos. Então, assim, ontem a gente teve a abertura do evento da semana, da terceira semana de inovação do governo do Estado. Nós participamos dessa abertura do MAI... Desculpa, a gente chamou de evento MAI Nova ano passado, na segunda semana de inovação do governo. Esse ano é o Innovation Day. Então, eu acompanhei ontem a abertura. A gente teve grandes falas. A gente teve o governador do Estado do Paraná, o Carlos Massa Ratinho Júnior, o vice-governador da Cipiana. Tivemos também o Guto Silva, da Casa Civil, que é o superapoiador da inovação do Estado. O Marcelo Rangel, que é o superintendente de inovação, também, que vem, assim, percorrendo o Estado do Paraná com o tema de inovação, mas também a parte, assim, importante, que é essa integração entre vários atores, a indústria, a academia, outros sistemas que relacionam ao desenvolvimento econômico do nosso Estado. Então, também tivemos ali a presença de pessoas da SESP, o Lucas, o Ítalo Nogueira, eu, como diretor de Cidades Inteligentes, agradeço muito a SESP por termos convidado, o próprio Jansen. Tivemos todos os organismos que fazem parte da Constituição do Estado do Paraná, o Tecpar, o Celepar, o Leandro, o Tecpar com o Calado, enfim. Tivemos também o Itamir Viola, do Viasoft, que é o evento consequente a esse aqui, que acontece, começa amanhã, com as finais do Rocket. Viasoft vem se destacando aqui pelo belo trabalho que vem fazendo, a parte da integração do ecossistema, que desenvolve o entretenimento, a transformação digital. Eu acho que a gente está super bem pontuados como um Estado inovador. Então, o tema de Cidades Inteligentes, quando a gente fala aqui de protagonismo das cidades, a gente está dando lateralmente também o protagonismo para as pessoas, para os cidadãos. Então, como fazemos todos parte da sociedade, todos ganham com bons diagnósticos, boas implementações técnicas, boas implementações, bons projetos para as cidades. E hoje, aqui, para discutir um pouco sobre a Carta, eu vou chamar o Michel, depois a Ju vai fazer a apresentação. É muito bom ter o Michel Araújo de Juazeiro, que esteve com a gente em Barcelona, que é um dos relatores da Carta Brasileira de Cidades Inteligentes, já esteve aqui em Curitiba. Também trabalha conosco na produção do produto Filho, que é o Programa Nacional de Capacitação de Municípios. Hoje, como consultor, ele vem se destacando em várias áreas, está em Brasília, está no Nordeste, está em quase todos os lugares. O Michel é um assíduo, um especialista, um expert de Smart City aí, que eu respeito muito. O Érico, da FGV, que é curitibano, mas está vivendo em São Paulo também, permeia muito o norte, o nordeste do país. Brasília, ele vem falar para a gente um pouco do Traduz, do que ele vem fazendo nesse desenrolar dos produtos Filhos da Carta Brasileira de Cidades Inteligentes. Então, para isso, tenho boas-vindas aqui, que eu gostaria de deixar como nosso apoio aqui, que é a Acesso para o Paraná, o vídeo do Lucas Ribeiro, que é o CEO, o presidente da Acesso para o Paraná, e dizer que é uma satisfação poder estar realizando aqui o segundo Smart City Session, numa era pandêmica, já era para ter nos feito quatro edições do Smart City X para o Curitiba, passamos ele para 24 e 25 de março de 2022, com certeza vai sair, e vamos lá, vamos começar o evento aqui, que tem coisas para ser faladas. Então, se alguém puder passar agora o vídeo, Nath, Ju, por favor. Olá, quero aqui dar as boas-vindas a todos vocês que acompanham o Smart City Session, na terceira semana de inovação do Estado do Paraná, com muita satisfação também quero cumprimentar nosso grande amigo Beto Marcelino, diretor de Cidades Inteligentes do Acesso para o Paraná, e um dos maiores nomes no tema no Brasil, quem sabe até no mundo, não é, Beto? Então, aqui me sinto honrado pelo convite, por fazer parte desse grande movimento, eu não tenho dúvida de que hoje será um dia de muito aprendizado e também muita troca de informação, de conhecimento, para tornarmos os nossos municípios ainda mais inteligentes. A capacidade de transformação digital para as cidades, para que elas não só se tornem mais inteligentes, mais autônomas, muito mais bem gerenciadas, mas principalmente para que elas gerem qualidade de vida para a sua população, para que elas sejam capazes de aumentar a renda, para que elas sejam capazes de gerar mais empregos. É isso que nós esperamos nas Cidades Inteligentes. E quero também aqui deixar o convite para o Smart City Expo Curitiba, que será nos dias 24 e 25 de março. Então, não tenho dúvida de que esse também será um grande evento para nós aprendermos ainda mais sobre cidades inteligentes e fazermos a transformação na prática. Muito obrigado e tenham todos um excelente evento. Obrigada, Beto. A gente fica muito feliz também, agradecemos muito a parceria da SESP, em nome do presidente Lucas Ribeiro. E agora sim, vamos iniciar o nosso primeiro painel, Cidades Inteligentes no Brasil, e o seu instrumento de ajuda. Meu nome é Juliana Palacias, eu participo na curadoria do Smart City Expo Curitiba, junto à Fira Barcelona, também sou a responsável aqui pela curadoria do nosso Smart City Session. Então, sejam todos muito bem-vindos. Nosso primeiro painel, então, vou chamar os nossos três convidados, o liderador, então, Beto Marcelino, que é empresário, sócio-diretor da empresa I-CIT Smart City Solutions, Manager do Smart City Expo Curitiba, e embaixador do Brasil, da Fira Barcelona, da Fira Barcelona, do Smart City Expo World Congress, maior evento do mundo de cidades inteligentes, que acontece desde 2011. É relator integrante da construção da Carta Brasileira de Cidades Inteligentes, do Ministério de Desenvolvimento Regional, MDR, e convidado do Ministério da Ciência e Tecnologia, Inovações e Comunicações, nosso antigo MCTIC, no Programa de Cidades 4.0 para o Desenvolvimento da Política Nacional de Cidades Inteligentes. Vou convidar também o Érico, e Érico, eu vou pedir desculpe, vou pedir já para você começar nos ensinando a falar o seu sobrenome, mas o Érico, ele é doutor em Administração do Eixo Carta Brasileira da UFERS, a MDR, no Instituto de Administração Pública e Governo, Érico, seja muito bem-vindo. E por esse tesouro, eu convido o Michel Aújo, que foi Secretário de Desenvolvimento Econômico de Inovação em Juazeiro do Norte, de janeiro de 2017 a dezembro de 2020, coordenou o grupo temático Regulação e... Ju, eu acho que a gente teve um probleminha técnico. Eu não escutei, se a Ju já me apresentou, então eu vou começar, que eu vi que eu estou na tela principal aqui, vou vir um delay para mim. Voltou? Sim. Bem, eu espero que o Érico, que eu consigo ver direito aqui, o Michel também estejam me ouvindo bem. Tivemos um problema delay ali com a voz da Juliana, mas é uma satisfação, obrigado, Ju, pela apresentação. Eu, Érico e Michel já nos conhecemos, nos conhecemos em Brasília, desde 2019, nós fomos participantes aí da primeira oficina, eu lembro bem do Érico, da disposição, ficamos até inclusive na mesma mesa, quando a gente teve ali basicamente 80 pessoas iniciando o trabalho colaborativo na construção da Carta Brasileira de Cidades Inteligentes. Também quero lembrar que em 2018, é bom a gente deixar aqui essa ressalva, que em 2018 a gente teve uma sessão do grupo GIZ falando da Carta da Alemanha de Cidades Inteligentes. Então, quando tivemos o primeiro evento da Fila Barcelona no Brasil em Curitiba, nós tivemos ali a presença da Sarah, da Ana Paula, do próprio Ginter, que não está mais, Gunter não está mais entre nós, infelizmente foi uma pessoa que perdeu aí a sua vida em função dessa doença, Covid, mas deixou um grande legado, porque eu lembro que ele realmente trabalhou muito antes preparando esse evento, dentro do nosso evento, e a partir dali, naquele mesmo ano de 2018, ele e a Ana Paula foram convidados da Fila Barcelona a estarem lá, eles estiveram conosco em reuniões em Barcelona, conheceram o governo, conheceram a sede da prefeitura, conheceram alguns ativos, algumas visitas técnicas, foi muito interessante ter eles lá, porque eles conseguiram nos mostrar para onde poderia ser levado todo o trabalho da Carta Brasileira, já numa mudança estratégica do Ministério das Cidades para o Ministério de Desenvolvimento Regional, e também para os Ministérios de Ciência, Tecnologia e Comunicação, na época, MCTIC, que hoje é o Ministério de Ciência e Inovação, e o Ministério de Comunicações. Então, lembrando que temos uma certa intimidade no nascimento dessa carta, e como a Ju falou, a gente conseguiu lançar ela no passado com os três ministros, isso é muito legal, com o Pontes, com o Marinho, com o pessoal que faria, com esse pessoal que estava ali também, o nosso prefeito de Curitiba, embaixador da Alemanha, a convite exatamente do Gunther, tivemos essas pessoas abrindo e falando da importância da carta brasileira sendo lançada, tivemos vários painéis, eu acho que isso constata que, de fato, a gente está preocupado com o futuro das cidades, mas trabalhando nelas hoje, tentando trazer essa parte empreendedora, mas também levando o protagonismo para as cidades, independente do seu tamanho, independente da sua situação, da sua localização. nós pensamos, através da carta, em atender todas as cidades, são uns 5.570 municípios no Brasil, eu acho que a gente tem condição hoje em dia, sim, de levar isso, e eu vou dar os exemplos aqui, tanto do Ério, que vem trabalhando nisso, como o Michel também, que tem uma responsabilidade enorme, que está lá hoje, lá no Congresso Brasileiro em Brasília, defendendo a PL da Cidade Inteligente, que uma série de deputados está nos defendendo, porque é, sim, uma defesa, porque existe um instrumento legítimo, colaborativo, que foram mais de 200 pessoas que contribuíram para isso, e a gente tem que deixar claro que esse documento, ele já passou por extremas validações, inclusive audiências públicas, então, deixar claro que os deputados têm que, sim, usá-lo como um instrumento a favor da população, e não mais uma burocratização em todo esse processo. Então, eu acho que o Michel é um grande defensor disso, porque ele já esteve dos dois lados, como um super secretário de inovação de Juazeiro, levando aí Juazeiro a vários lugares do mundo onde se fala. Esses dias, eu estava lendo uma entrevista de uma pessoa, eu estava lendo uma entrevista de uma pessoa na Europa, ele citou Juazeiro, ele conhece o Michel, então, é muito legal todo esse trabalho que a gente vem fazendo. Eu vou começar aqui, se me permite, Érico, eu vou começar pelo Michel, Michel está com uma vista bem ruim, né, Michel, pelo jeito aí atrás, em Salvador, dizer as primeiras palavras aí, como que você está se sentindo hoje de estar assim como esse especialista, um consultor com tanto aprendizado, podendo ir de uma cidade a outra, levando tanto conhecimento, como que você se vê nesse protagonismo seu mesmo como um especialista e o teu trabalho na carta e produto filho, se você quiser já dar os primeiros relatos, eu vou conectar depois o Érico para já falar isso também. Bom, boa tarde a todos, obrigado, Beto, pelo convite, obrigado a todos aí, é muito importante, hoje a gente está falando aqui direto de Salvador, essa missão que você fala, né, de levar esse conceito de cidades inteligentes aqui por todo o Nordeste, dividindo esse conhecimento, eu acho que foi fundamental a participação, enquanto secretário em Juazeiro do Norte, da gente estar podendo desenvolver em conjunto aí com mais de 200 pessoas, né, essa carta brasileira para as cidades inteligentes, isso deu um embasamento muito grande para a gente, a gente que lançou a primeira lei de inovação do Brasil com o primeiro plano diretor de tecnologia para as cidades inteligentes, então, isso, em seguida, né, vem aí a questão da formulação da carta e esse planejamento, esse plano diretor inserido dentro dos conceitos da carta brasileira, então, é fundamental a gente estar compartilhando isso aqui pelo Nordeste. E como você falou, independente do tamanho do município, a carta não foi feita, né, para os grandes municípios, a carta, ela foi feita para 5.570 municípios, obviamente, que a gente vai ter que separar o que cada município em sua especificidade vai conseguir inserir dentro da sua realidade, né, o que tem na carta e que vai ser inserido dentro da sua realidade em cada local. Então, isso é algo que é discutido amplamente, né, não é algo que vem, vamos dizer assim, com uma opinião formada, é algo dialogado, dialogado com o seu público, dialogado com o setor privado, dialogado com a academia, dialogado com a sociedade, e essa é a grande oportunidade dessa discussão, né, eu acho que posteriormente a gente vai falar aí do PL, o 970 está em tramitação na Câmara Federal, onde a gente também tem a oportunidade de fazer o link da carta brasileira com esse PL, onde o PL vai dar oportunidade, principalmente, para os pequenos municípios de terem um, vamos dizer assim, um financiamento para inserção, e sua inserção em cidades inteligentes. Então, inicialmente é isso e estamos à disposição. Muito bom, Michel, muito bom, Michel. Aí você foi para o lado que eu gostaria mesmo que você fosse, porque é isso que vai aqui atentar os gestores que estão vendo o nosso evento, principalmente todos que participaram ontem, hoje teve, ontem teve todas as esferas aqui do lançamento do evento da terceira semana do Governo do Estado de Inovação, então a gente vai poder ter pessoas prestando atenção no que você está falando por experiência, que temos condição de levar o protagonismo para as cidades pequenas e médios do Estado do Paraná, somos em 399 municípios, sendo que 80% deles são municípios com menos de 10 mil habitantes, então vai ser muito importante. Érico, prazer em falar com você de novo, cara, você para mim é um dos caras mais especialistas do Brasil, como o Lucas falou hoje, que sabe o mundo, você é um estudioso, está aí na FGV, saiu de Curitiba, já esteve na gestão do Fruit aqui na CIT, na Secretaria de Informação e Tecnologia da cidade de Curitiba, então você já vem de longa data estudando desde cidades maiores até cidades menores, e hoje na UFERSA você está com um grande projeto que é o Traduz, e assim, se apresenta aí, fala, eu queria que você lembrasse também um pouquinho do início da carta e esse desenrolar para os produtos filhos, e a importância que você tem na carta aí nos produtos filhos, mas também na organização, porque você em conjunto com o GIZ, com o MDR, você é sempre um convidado deles, uma pessoa que trabalha intimamente com todo o processo técnico, a gente precisa muito desse teu senso apurado, para onde a gente está indo, entendeu? Então, queria que você desse as primeiras palavras aí. obrigado, Beto, olá a todos e todas, é sempre um prazer estar falando sobre esse assunto para mim. Bom, eu venho estudando esse tema, né, há uma longa data, já, como você disse, eu também participei, né, desse processo de elaboração da carta, que é esse documento que traz uma agenda pública com objetivos e recomendações de ação para a implementação de cidades inteligentes no Brasil. E o primeiro ponto que eu gostaria de destacar é a importância desse documento, né, dessa carta. Eu lembro que, lá em 2014, quando eu comecei a estudar esse tema de cidades inteligentes, estando aí na Secretaria de Informação e Tecnologia, a gente não tinha no Brasil um documento de referência com base, né, construído para um contexto brasileiro que é de ampla diversidade territorial, seja o tamanho do município e diferentes necessidades que cada município tem. Então, eu sempre, né, buscava referências fora, referências internacionais, que sempre são legais também, a gente sempre aprende com referências internacionais, mas elas são um contexto diferente, né, assim, Barcelona provavelmente não deve ter problema com saneamento básico, enquanto saneamento básico é um dos principais problemas que a gente tem ainda nas áreas urbanas aqui no Brasil. E o processo de construção da CAR, o segundo ponto que eu gostaria de destacar é o processo de construção desse documento, né, que foi colaborativo, de cocriação mesmo, e que colocou para sentar, né, em volta de uma mesa, literalmente, pessoas de representantes de vários setores da sociedade. Então, sentou junto o setor privado, o setor governamental, o setor acadêmico, representantes da sociedade civil, e todo mundo, né, muito empenhado, com muita vontade de construir esse documento, a gente chegou em uma visão que traz consenso do que que significa cidade inteligente no Brasil, e o que que a gente tem, né, de caminhos que podem ser seguidos nesse sentido. E aí, indo para já para a aplicação desse documento, né, que você me pediu para comentar, então, a gente tem lá, na carta, só para contextualizar um pouco para as pessoas que não conhecem, a gente tem oito objetivos estratégicos que eles tentam abordar. Os principais temas que estão relacionados a cidades inteligentes no Brasil, que vai desde desenvolvimento urbano sustentável, acesso à tecnologia, formas de financiamento, governança de tecnologia nos municípios, e no processo de construção, um dos pontos que a gente achou que seria muito interessante e fundamental para implementar essa agenda no Brasil, seria levar uma sensibilização e uma comunicação e uma educação para todas as pessoas, para entender o que que significa a cidade inteligente, o que que significa a transformação digital, como isso afeta a vida das pessoas e até para empoderar as pessoas à gestão pública, enfim, para cobrar ações para melhorar a qualidade de vida das pessoas, que é o objetivo estratégico número sete, de promover uma ampla comunicação e sensibilização nesse tema de desenvolvimento urbano sustentável e transformação digital de cidades. e aí o Ministério, né, o próprio Ministério do Desenvolvimento Regional aportou um recurso financeiro que eles tinham na Universidade Federal Rural do Semiare, do Alferça, para implementar esse projeto que a gente chama de projeto Traduz com S de Sustentabilidade. e esse projeto ele tem essa missão então de produzir conteúdos, capacitação, formação de gestores públicos, formação da sociedade civil, no tema de transformação digital de cidades inteligentes, assim como no tema de desenvolvimento urbano sustentável, a gente tem várias frentes de ação, eu posso detalhar depois um pouco mais sobre o projeto, mas a gente utiliza mídias sociais, cursos abertos online, enfim, como uma forma de levar a implementação já de um dos objetivos estratégicos da carta que é esse de comunicação e capacitação. Maravilha, maravilha. Conseguiu já deixar um gostinho aqui de quero mais informações. Michel, aproveitando aí esse belo visual aí, cara, como que está? Me explica aí como que está a tua vida agora como gestor até ontem praticamente você relator da Carta Brasileira e hoje tendo que, sei lá, sentar ao lado ali dos deputados no Congresso, a gente chegou até ali. Eu posso dizer que participei de uma parte disso, tá, Michel? Quando a gente esteve em 2019 com o governador Ratinho Júnior, com os nossos secretários, a maioria deles estratégicos do governo lá em Barcelona, durante uma apresentação nós encontramos esse grupo de deputados que foram para Barcelona, você vê o tamanho da importância do evento, foram lá, foram conversar com outros gestores da Europa, tiveram reuniões lá, o próprio Gustavo Frutti, que é uma pessoa aqui da cidade de Curitiba, ex-prefeito, nos abordou ali para falar, olha, estamos aqui em busca de conhecimento, de mais informação, porque temos uma iniciativa de apoiar o trabalho da Carta Brasileira, quer dizer, ele falou isso lá em 2019, em novembro de 2019, ele já tinha acompanhado as duas oficinas que nós fizemos presidenciais, daí teve já uma em seguida de novembro, então, o que você me conta, Michel? Qual que é a tua visão hoje desse lado e tendo que voltar para o Congresso para acompanhar todo o trabalho da Carta sendo mediado pelos deputados hoje que estão à frente da PL? Bom, Beto, o que eu vejo em relação a isso, a questão dos deputados, a grande vantagem que eu vejo é justamente esse interesse, sabe, desde o início eles não se fecharam, eu tive a oportunidade de participar lá na Câmara desse debate que resultou primeiramente num livro antes de sair esse PL agora, esse ano, para o debate do PL dentro da Câmara, mas isso não foi da noite para o dia, isso foi um estudo feito, acho que durou em torno de dois anos esse estudo e o que eu vejo é o grande interesse do debate, do diálogo, principalmente com a comunidade da Carta, eu acho isso muito importante dos deputados estarem abertos a esse link com o nosso grupo que participou da Carta então eles estão extremamente sensíveis a esse trabalho da Carta, a esse diálogo que a Carta pode fazer junto ao PL para que a gente tenha a maior assertividade possível no PL e óbvio, o PL ele vai regular algumas coisas que a Carta não tem poder para isso, né, isso favorece muito os municípios principalmente os pequenos municípios que não tem condição de serem protagonistas, né, porque eles não têm verbas suficientes, a partir do momento que sai um PL desse que vai ter essa regulação, a gente vai ter a acessibilidade, né, vamos dizer assim, do PL em conjunto com as diretrizes da Carta brasileira que o Érico iniciou a falar, a gente vai ter aí condições de fazer aportes, né, para municípios de pequeno porte, então esses municípios vão sim poder trabalhar, a gente sabe que é possível, nós temos alguns cases já que aconteceram, mesmo antes da PL, mesmo antes da Carta, municípios pequenos no interior de São Paulo, no interior do Nordeste, no interior do Paraná, enfim, municípios que resolveram serem, vamos dizer assim, protagonistas no diálogo, no debate da Carta, no debate de cidades inteligentes no Brasil e que ganharam notoriedade, como você falou, Juazeiro do Norte é um município do semiárido nordestino, município do interior do Nordeste, e você fala que é citado na Europa, então assim, ou seja, o nosso trabalho, não é um trabalho do Michel, é um trabalho do ecossistema, né, do Caribe Valley, então esse trabalho, ele reverberou não somente no Brasil, reverberou fora do Brasil também, então isso é importante que termos pessoas e temos pessoas no Brasil inteiro capazes de dialogar com qualquer instância do mundo sobre cidades inteligentes, o que a gente precisa agora é que essa regulação saia de forma assertiva e que dê essa possibilidade principalmente, Beto, dos municípios menores, sabe, eu acho que os grandes municípios como Curitiba, São Paulo, Florianópolis, Fortaleza, Salvador, ele já tem, vamos dizer assim, o seu espaço, né, garantido e tem recursos para fazer isso, mas os municípios pequenos que muitas vezes, o grande debate é, ah, eu não tenho nem saneamento básico, eu não tenho nem outras infraestruturas de saúde, educação, como é que eu vou debater mais? Há uma confusão em relações, cidade inteligente também é isso, né, e esse debate da cidade inteligente, ele, como o Érico falou, vai ajudar a melhorar a qualidade de vida de todos os habitantes, então, essa é a principal função de uma cidade inteligente, melhorar a qualidade de vida das pessoas que habitam nela, então, eu acho que a gente tem tudo para, através desse diálogo com a Câmara Federal, construir um excelente projeto de lei que venha aí favorecer principalmente os municípios aí do interiorzão do Brasil que tanto merecem essa oportunidade de também terem o seu protagonismo. Maravilha, bem, aqui vem a ponte, Érico, para quando a gente começou a ter as primeiras conversas, nos separaram em grupos de trabalho e que a gente coincidentemente topou estar trabalhando junto aqui, sobre a criação de um programa nacional de capacitação para os municípios, que é isso que, como uma cultura urbana, o Michel tem feito e você também, Érico, aí no semiárido, na Uferza, vem fazendo também. Então, Érico, eu queria que você tentasse agora desdobrar um pouquinho qual é, de fato, o trabalho aprofundar um pouquinho mais do que a gente tem aqui, mais ou menos, uns 18 minutos para isso, vou tentar dividir entre vocês dois a questão do que está acontecendo lá nesse trabalho que eu sei que é mãos na massa mesmo, com a criação desse produto filho que, um dia saia um programa nacional para capacitar e preparar esses municípios, já que vamos ter um projeto de lei que talvez abra a parte de recursos, que não seja mais tão difícil conseguir recursos, mas nós temos que ter gestores preparados. E só para comentar a última coisa, Juazeiro, ela não compete com outros municípios menores, ela estimula os gestores a seguirem essa linha. Eu acho tão legal porque Juazeiro mostrou para o Brasil e para o mundo que ela é o modelo de uma cidade menor, com capacidade enorme de gestão, de ter gestores preparados, e isso vai fazer muita, já vem fazendo muita diferença para outras cidades, viu, já você citou as grandes capitais, mas cidades menores aqui do estado do Paraná e Joinville já estamos, assim, tendo, assim, busca por mais informações. Isso é o grande estímulo que vocês contribuíram para o desenvolvimento do nosso país. Então, Érico, se você puder agora falar um pouquinho sobre essa ligação entre o produto filho, que é um programa nacional, do que você está vendo na prática. Será que vai ser tão difícil ou vai ser mais fácil a gente conseguir atingir municípios menores? Qual que é a tua visão? É, acho que não vai ser tão fácil, mas a gente está aqui porque gosta do desafio, né? Eu acho que um, talvez a gente pode voltar um pouquinho e falar, né, produto filho, né, o que é um produto filho da carta. quando a gente estava ainda elaborando esse documento que traz essa agenda para municípios e para todos os setores da sociedade, a gente viu que tinha muitos temas, né, que também estão relacionados a cidades inteligentes, mas que não caberiam dentro desse documento que se chama a carta brasileira, que a gente chama de produto mãe. E aí surgiu essa ideia, então, por que não a gente cria produtos filhos, que podem ser cartilhas, podem ser projetos práticos, que acontecem em um município, pode ser projeto de pesquisa dentro de uma universidade para desenvolver um assunto específico, sei lá, por exemplo, como implementar melhor a tecnologia 5G no Brasil. Trazendo alguns exemplos, assim, né, ou como desenvolver uma cartilha sobre governança de tecnologia da informação em municípios de até 20 mil habitantes. Ou como implementar a lei geral de proteção de dados na minha cidade. Bom, isso são produtos, o que a gente chama, então, de produtos filhos, né, que são esses documentos, projetos, iniciativas, ações, que estão, né, que endereçando um objetivo estratégico ou mais da Carta Brasileira. E aí, o projeto Traduz, é esse um dos projetos oficialmente, produto filha do Ministério, financiado pelo Ministério, como eu mencionei, que a gente traz essa perspectiva de capacitar municípios, desafios, né, mas um dos desafios que a gente realmente percebe já hoje no projeto é essa dificuldade de chegar para municípios menores, municípios pequenos, e para sensibilizar até para essa agenda de transformação digital. Às vezes, o próprio gestor público não consegue ainda entender qual é, né, no município menor, o impacto que o uso de tecnologia da informação pode trazer ou não para aquela localidade. Então, eu acho que um dos desafios nossos, assim, né, enquanto comunidade que está em torno desse tema é gerar primeiro essa sensibilização que acontece, por exemplo, no evento de hoje, né, é despertar o interesse das pessoas para que vão se aprofundar um pouco mais, conhecer um pouco mais sobre essas iniciativas. E aí, no projeto Traduz, por exemplo, a gente está produzindo vídeos para o YouTube em que a gente explica em uma linguagem mais simples e acessível o que é a cidade inteligente, o que é a transformação digital. A gente tem produto como um podcast que também a gente sempre traz uma pessoa para conversar sobre um assunto específico, contar como implementar na prática, às vezes até discutir o que é a cidade inteligente também. E tem, a gente está formulando um curso, né, um curso que vai ser aberto, oferecido de forma gratuita pelo portal Capacidades. E esse curso vai, para a gente, vai explicar como, o que é a cidade inteligente e como implementar a Carta Brasileira nos diferentes municípios que a gente tem. Mas é um desafio enorme, né, e aí a gente, até por, por continuando contando um pouco sobre esse processo todo, né, teve, a gente teve aquela quarta oficina que foi até uma solicitação da própria comunidade para que a gente tivesse uma oficina para discutir sobre esses produtos filhos, e a gente teve mais dezenas de sugestões de ações que poderiam ser implementadas, e uma delas seria essa de fazer uma ação orquestrada entre diversos setores e pessoas interessadas para levar essa sensibilização para municípios, né, que é esse produto filho que a gente trabalha agora em conjunto, né, Beto, sobre capacitação de municípios. E aí a gente tem ali o apoio bem, muito importante, que é, por exemplo, da Confederação Nacional de Municípios, a CNM, que eles estão muito próximos desses municípios pequenos, né, e que eles também conhecem, de fato, a realidade e as dores desses municípios, né, quais são os desafios dessas cidades, dos gestores que estão nessas cidades, e a gente está promovendo todo mês um bate-papo aberto que a gente discute um dos temas relacionados da Carta Brasileira, tentando aí mostrar para as pessoas que é possível implementar, sim, essa agenda a nível local. E aí, né, a gente tem essa perspectiva, né, de fazer um programa nacional, e aí eu acho que o que a gente encontra um pouco também de desafio é encontrar mais parceiros, né, eu acho que é um ponto importante, encontrar mais parceiros, né, a Associação Brasileira de Municípios também está participando com a gente, junto com a CNM, mas ter mais parceiros nos locais diferentes, que, nas diferentes regiões do Brasil, e o outro, eu acho que ainda é também a falta de recurso financeiro, porque a gente está aqui, né, sempre trabalhando de forma voluntária, todas as pessoas que estão trabalhando nesse produto, filho, dão os seus tempos e saberes, enfim, para construir esse produto, mas, às vezes, assim, a gente esbarra, né, nessa falta de recurso financeiro para dar maior amplitude para as ações que a gente tem, né, então, a gente está hoje utilizando até as ferramentas digitais, um tanto por causa da pandemia, né, que trouxe esse contexto para a gente, mas o ideal é que a gente tivesse oficinas regionais, que a gente tivesse oficinas locais, que a gente pudesse chamar pessoas para gestores, gestoras, municipais, para encontros, mas que nesse momento ainda a gente também não consegue por essas nossas limitações. Então, desafios a gente tem, a gente sempre tem, né, muitos, mas, eu acho que o importante dizer é que a gente está sempre buscando, aí, formas criativas e colaborativas de implementar essa agenda. Muito legal, você tocou num ponto muito crucial, aí, eu acho que o Michel vai poder fazer um complemento sobre a tua fala, essa preocupação nas duas pontas, né, a ponta do município que precisa contratar, precisa ter recurso para implementar, às vezes ele precisa ter, né, Michel, o recurso para diagnosticar melhor, né, qual solução a ser implementada, né, que ferramenta ele vai usar e que eficiência vai gerar para o município, né, então a gente não está falando, a gente está falando totalmente de fechar as torneiras, de fechar os ralos e começar a trabalhar com dinheiro bom para projetos bons e geralmente isso se traduz em eficiência, quer dizer, agilidade na transformação daquele município, seja pela digitalização, mas seja pela cultura, né, pela atração de investimento por novas empresas, para geração de empregos, aumento da renda daquele cidadão daquele município, trabalhar e melhorar a sua vocação, muitas vezes a gente tem uma vocação maravilhosa, né, Juazeiro lá a gente conhece bem, que é de fato um turismo religioso que atrai muitas pessoas para a região, mas melhorar esse incremento que a própria cidade produz de forma orgânica, então, o que o Érico falou tem sentido sim, eu acho que essa PL, que eu vou pedir para você complementar também, Michel, é que ela venha pensar nas duas pontas, tanto o município ter à disposição recursos para implementação, quanto na capacitação, que é a educação, sensibilização dos gestores públicos, que eles possam ter formas de se especializar, né, dentro daquela, daqueles temas que a cidade opta em favorecer, vamos dizer, a gestão com mais eficiência, o que eu quero dizer com isso? Eu acho que teria que ter recursos realmente do governo federal para montar esse programa, né, saber quanto custa, qual é o valor desses especialistas, para que canal vão ser levados esses investimentos, então, eu acho legal isso que o Érico tocou, porque, de fato, é uma parte voluntária, é uma parte colaborativa e cooperada, mas agora, já que temos um no APL, né, com os deputados, que eles possam analisar as duas pontas, e está aí a professora Keiko, está a Daniela, está você, Michel, à frente disso ali, eu também faço parte daquele grupo ali, mais concentrado, para a gente poder especificar mais quais são as ligações da carta com o APL, que a gente possa lembrar disso que o Érico falou, e a gente tem, assim, de fato, mais recursos, que são mais especialistas, vindo trabalhar, e daqui a pouco a gente não vai estar aqui só no digital, a gente vai precisar viajar, a gente vai precisar ter investimentos altos para se atravessar o país, é um país continental, né, então, tomara que esse programa, né, Érico, esse produto filho, ele venha, sim, se tornar um programa nacional com recursos devidos para os, pelo menos para o custeio dos profissionais, e olha, são profissionais com gabarito de mestrado, doutorado, pós-doutorado, então, a gente tem que, tem que pensar bem nisso mesmo, tá, Érico? Então, Michel, você acha que dá para fazer essa defesa lá, levando em, em consideração que é um grande desafio ou que o Érico deixou para nós aqui? Dá sim, Beto, é, realmente, o desafio é muito grande, né, a gente já tem algumas ações, né, dentro, acontecendo, nós temos dentro da ENAP, da Escola Nacional de Administração Pública, algumas turmas sendo trabalhadas já em cidades inteligentes, eu participei até de alguns eventos com eles, a gente tem no próprio SEBRAE, né, os SEBRAE locais, eu tive, inclusive, uma reunião agora, na semana anterior, eu tive em Brasília, tive uma reunião com o SEBRAE Nacional, tentando sensibilizá-los também para fazer alguns produtos voltados, né, dentro do programa Cidade Empreendedora do SEBRAE, com foco em cidades inteligentes, para que a gente também possa aí ter mais um apoio, a gente sabe que quando o SEBRAE entra como parceiro de um projeto desse no município, é o SEBRAE, ele entra com subsídio, então, fica, vamos dizer assim, mais leve para o município, e, obviamente, esse aporte, né, esse suporte que o PL tende a oferecer, né, obviamente, com todos os critérios necessários de escolha dos projetos, né, de escolha das cidades que vão aderir a esse projeto, vamos dizer assim, atendendo os critérios estabelecidos para que possamos ter aí um grande canal, né, de financeiro, né, de aporte para que esses municípios possam ter acesso a todo esse grupo de pesquisadores, a todo esse grupo de pessoas que estão disponíveis no Brasil para fazer a temática de cidades inteligentes acontecer, né, Então, acho que a gente tem aí um grande desafio, uma grande oportunidade de estreitar ainda mais esse diálogo que, através dessa grande comunidade que foi criada com a Carta Brasileira, a gente possa ser um grande canal aí de educação para que as cidades possam ter, como tem aqui no tema, né, na temática, possam ter o seu protagonismo sendo evidenciado para todo o Brasil. Maravilha! Maravilha! Isso aí! Cara, que bom que você tem essa visão, já esteve do outro lado na gestão pública, e hoje está aqui do lado privado, e com certeza você tem tudo para, se você quiser voltar para a esfera pública, conhecimento aqui não te falta. Bem, eu tenho uma pergunta aqui para o Érico, como que outros IESs podem contribuir para o projeto da Traduz? Depois, acho que vou ter uma outra pergunta para já ir encerrando aqui para o Michel, perguntas estão no chat, eu não consigo ver, mas me passaram aqui. Então, outras IESs podem contribuir para o projeto Traduz, Érico? Sim, sim, com certeza. O projeto Traduz, ele acontece na UFERSA como um projeto de extensão. Então, a gente tem esse projeto lá, tem a coordenação geral do projeto dentro da universidade, e a gente está totalmente abertos a parcerias para levar também, às vezes, a execução de parte do projeto, outras instituições de ensino podem fazer propostas também, né, enquanto projeto de extensão, às vezes, para fazer regionalmente, elaborar algum concurso, uma formação, enfim, e a gente pode, a gente, os materiais que a gente produz todos, né, no âmbito do projeto, eles são de domínio livre, eles podem ser reutilizados, aproveitados, e podem ser implementados como um projeto de extensão em outra universidade também. É só uma questão de sentar, conversar e entrar em um acordo. Então, até, quem quiser entrar em contato com a gente fica super à vontade, não sei quem fez a pergunta aí, mas eu fico também à disposição, para a gente estabelecer essas relações e essa rede de colaboração. Muito legal ter aparecido essa pergunta, né, no chat, você vê como as pessoas têm interesse em colaborar, em aprender, né, não tem como você doar conhecimento sem receber conhecimento. Bem, Michel, você conhece bem a Raquel, da Bright Seeds, nossa parceiraça, que está aí ao redor do Brasil, levando muito conhecimento, está ensinando gestores a diagnosticar, de fato, o trânsito de seus dados. Aqui tem uma pergunta que trata assim, devido a essa massa de dados oriuda de Smart Seeds gerando informações e inteligência em tempo real, dando suporte aos processos decisórios, aos gestores em todos os níveis. Você acredita, Michel, que realmente essa compilação de dados pode dar essa inteligência para o gestor ter uma tomada de decisão mais específica? Excelente pergunta, Beto. Inclusive, mandar um abraço para a Raquel. Nós fomos o primeiro município no Brasil a fechar uma parceria com a Raquel, justamente pensando nisso, em como utilizar esses dados que, se a gente pensar bem, os municípios são os grandes protagonistas dos dados. Nós é que mais geramos dados. E aí, como a gente se utilizar disso para, através desses dados, podermos organizarmos nossas políticas públicas em prol do cidadão. Então, através, vamos dizer assim, da adesão dessa ferramenta, a gente conseguiu ter acesso a esses dados de forma, vamos dizer assim, produtiva, online, em tempo real, gerando dashboards e gerando tomadas de decisões mais assertivas. Então, isso é um grande passo que os municípios podem vir a ter. Inclusive, essa ferramenta da Raquel também está dentro desse programa do SEBRAE, de Cidade Empreendedora, e que pode auxiliar os municípios. É fantástico quando a gente tem acesso a um tipo de ferramenta desse que nos dá subsídio, porque a gente consegue enxergar aonde a gente está, o que a gente está fazendo bem, o que a gente está fazendo, vamos dizer assim, de errado, o que a gente pode melhorar, o que pode ser assertivo. Então, a tomada de decisões baseada em dados é fundamental para que a gente tenha políticas públicas assertivas para a nossa população. Maravilha! Bem, Curitiba teve, passou pelo diagnóstico da Bright, foi uma doação do iCids, inclusive, sem custos para o município até, para a gente validar algumas hipóteses aqui que a gente já vem usando a plataforma de Smart City da Agência Curitiba de Inovação, que é responsável hoje pelo Vale do Pinheiro, na verdade, um ecossistema aberto que já envolve toda a região metropolitana de Curitiba, foi passado e entrado por essa sabatina de dados e a gente teve resultados muito interessantes, bons e ruins. Os ruins são aqueles gaps que a gente tem que melhorar e os bons são aqueles que a gente tem que tomar mais cuidado, para mantê-los sempre bons. Então, acredito muito nessa ferramenta. A Bright já teve um stand em Barcelona, a Bright é uma parceira também do nosso trabalho lá em Barcelona e a gente acredita que o Brasil cada vez mais, as cidades, vão prestar atenção em como fornecer dados que são realmente importantes para essa tomada de decisão. A gente tem dados bons e dados ruins. Eu acho que os municípios nessa transformação digital, na criação da digitalização do município, a gente consegue abstrair, desculpa, a gente consegue obter dados de mais relevância. Então, isso que você falou tem tudo a ver, Michel, a gente tem que seguir na linha da eficiência e nada melhor do que você ter dados relevantes para a gente poder compilar e ter tomado as decisões mais assertivas. Bem, nós vamos chegando aqui, infelizmente, no final, era um bate-papo mais rápido, a gente está no meio de uma semana com outros eventos, vocês também têm o tempo de vocês, o Michel está saindo daqui, eu sei que já para uma outra viagem, o Érico está ali debruçado sobre tanta coisa, sobre tanto estudo, sobre tanto trabalho que vem ajudando o Brasil a se desenvolver. A gente vai ter outras perguntas que eu posso passar para depois serem respondidos, a gente pode deixar isso nas nossas redes sociais. Eu queria as considerações finais, então, Érico e Michel, brevemente, o que vocês acham que a gente pode esperar passando essa pandemia para as cidades a partir do ano que vem? Pode ser o Érico. Bom, a gente vai ter, em termos gerais, um momento, eu acho, de repensar a cidade economicamente para as pessoas, porque a pandemia também deixou muito claro o quanto ainda a gente tem desigualdades sociais dentro das cidades e a gente precisa tratar desse ponto para, como diz a Carta Brasileira para as Cidades Inteligentes, não deixar ninguém para trás, e seguindo, inclusive, o lema da nova agenda urbana, de não deixar nenhum município para trás e não deixar nenhuma pessoa para trás nesse processo de transformação digital. Então, a gente precisa pensar de forma crítica no uso da tecnologia da informação e como ela pode, de fato, trazer benefícios para as pessoas, para a gestão da cidade e para o ambiente urbano como um todo. E a Carta é isso, né, eu acho que a Carta, como eu mencionei inicialmente, ela é um documento de referência, ela traz aí essas recomendações que podem ser implementadas nos diferentes níveis de município e é o passo inicial, eu acho, que ela traz essas recomendações que podem ser o primeiro passo para quem não conhece e não sabe por onde começar, dar uma lida e aí conhecer um pouco que aí eu acho que já vai clarear muita coisa nesse sentido. Maravilha, eu agradeço muito a tua presença, a tua participação, Érico, e com certeza aí já na quinta-feira a gente tem encontro do Produto Filho, a gente vai se falar ali. E, Michel, tua consideração final rapidinho aí, sei que você está na correria, mas sobre a retomada das cidades pós-pandemia, se puder ser breve no teu raciocínio, o que você considera para o ano que vem? Roberto, eu vejo que tem aí esse grande desafio da retomada, de cada vez mais esse diálogo saúde versus economia, que é intercedível para ser utilizado. Desde o início, nós buscamos alinhar isso aí com alguns produtos, alguns projetos como loja mais segura, que a gente conseguiu, vamos dizer assim, tentar fazer com que aquele ambiente se tornasse mais seguro para atrair o cidadão, para dar essa segurança. É, obviamente, agora com a questão vacinal, né, sendo acelerada, não está no Brasil, como no mundo inteiro, né, essa questão, acho que é fundamental para que a gente possa aí voltar, né, cada vez mais os nossos eventos e o nosso contato diário. A gente tem começado a sair mais, né, com essa questão, com mais segurança essa questão da vacina e eu acredito muito que não só o Brasil, né, como o mundo inteiro vai, vamos dizer assim, acelerar, vai voltar como um fuguete nessa retomada, nesse diálogo com segurança de todos, para que a gente tenha aí um mundo mais seguro e cada vez mais esse protagonismo municipal, esse protagonismo do cidadão, do indivíduo dentro das cidades e que a gente possa cada vez mais melhorar essa qualidade de vida, né, não só de cada município, mas aqui do nosso país, principalmente, para que a gente possa ter aí acesso, vamos dizer assim, com o direito de todos sendo respeitado. Maravilha! Muito bom contar com vocês, a gente segue na luta, segue trabalhando, vamos nos ver em breve, vamos continuar com o trabalho da Carta Brasileira, é muito bom contar com vocês, pessoas de nível, é bom as pessoas que estão assistindo a gente verem o nível que a gente está na construção dessa Carta Brasileira, não é brincadeira, é um trabalho muito sério, talvez a Carta Magna, para mim, de maior importância dos últimos tempos lançados no Brasil, vai fazer a diferença para muita gente, vai melhorar a vida de muita gente no país, certo? Então, eu agradeço a todos, nós vamos ter aqui agora, deixa eu ver aqui o Eduardo, nós vamos ter a Sol, e nós vamos ter o Antônio Carvalho no próximo, fiquem ligados, se puderem um pouquinho, tá, Eric, me chamo para vocês verem a apresentação, vocês conhecem um pouco a Sol, ali também, já fui prefeita, e também a questão do, tivemos o podcast na forma de Clubhouse, de gestão e governos inteligentes, então agora eu deixo a palavra aqui para a Juliana, ou para a Nath, para a gente seguir para o próximo painel, um grande abraço, Érico e Michel. Muito obrigada, então, os nossos convidados, né, desse primeiro painel, Érico, Michel, Beto, a gente sabe que falar de carta brasileira podia se desdobrar em diferentes assuntos, falar desse processo participativo, né, de criação, de como foi a própria construção dessa comunidade da carta, como foi o processo de unir, né, cabeças e pessoas de norte a sul, de leste a oeste, e como esse processo foi bacana, né, como o próprio processo, né, de construção da carta mãe, né, como a gente carinhosamente chama, resultou em novos produtos que foram frutos justamente dessas discussões em grupo, então é muito bacana quando a gente vê essa construção coletiva, é um dos cases brasileiros, né, quando a gente fala de um projeto participativo, então para quem não conhece, a gente recomenda que vocês acessem, vocês podem estar digitando no Google, tem o link aqui no chat também para vocês acessarem, escrever em carta brasileira de cidades inteligentes, vai aparecer ali para vocês, o site do MDR, onde vocês conseguem fazer esse download, é um documento extenso, denso, né, o Beto costuma dizer assim, que podia ser o nosso livro de cabeceira, e cada vez que a gente lê um pedacinho, a gente consegue entender, né, ter novos insights sobre ela, então é um documento muito bacana, e isso se desdobra em N assuntos, né, os oito objetivos estratégicos da carta, a transformação digital, a questão de acessibilidade, de como traduzir, né, a carta para os municípios pequenos, médios, grandes, se fosse para falar de carta brasileira, eu acho que a gente podia fazer um evento só para isso, né, que é um tema, assim, sensacional, mas para isso, aconselho vocês a ficarem de olho nos produtos filhos, tem muita coisa boa vindo por aí, também, fruto de todo esse trabalho, o trabalho não parou, né, a gente costuma dizer que foi só o primeiro marco, o lançamento da carta, mas ela está em constante construção, então acompanhem, fiquem de olho, que vem muita coisa boa por aí. E para o nosso próximo painel, então, dando sequência, é o nosso painel de Smart City, Educação e Cultura, sou suspeita para falar, porque para mim, Educação e Cultura são dois pilares essenciais, quando a gente fala de transformação de cidades, de desenvolvimento socioeconômico, então agora a gente fica com o nosso próximo painel, que vai ser mediado pelo Eduardo Marques, que é engenheiro de produção civil pela UTF-PR, com pós-graduação em engenharia de negócios pela Fires School, atualmente, professor de ator de estratégia e inovação no ICIT, e conselheiro inícios, Instituto Nacional de Infraestrutura, Construções Inteligentes e Sustentáveis, e também é apaixonado por música e desenvolvimento humano, então, Du, seja bem-vindo. Para fazer parte desse painel, eu também convido Antônio Carvalho Silvi Neto, que é analista legislativo do quadro de pessoal efetivo da Câmara dos Deputados e está cedido para exercer o cargo de secretário municipal de governança da Prefeitura de Maceió, está presidente do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação de Maceió e vice-presidente de Relações Institucionais e Federativas do Fórum e Nova Cidade. coordenou o compromisso de transparência no processo legislativo do quarto plano de ação nacional de governo aberto do Brasil, foi assessor na subchefia de assuntos parlamentares da Presidência da República e integrou a Delegação Brasileira para a terceira Conferência Regional da Organização das Nações Unidas para Jovens da América Latina e do Caribe, realizada na Cidade do México em 2010, e tem como missão contribuir para a construção de instituições inovadoras e eficientes. Seja muito bem-vindo, vindo, Antônio. E, para fechar com chave de ouro esse painel, convido a Sol Brasil, que é ex-prefeita e diretora de inovação da Associação Brasileira de Municípios, diretora da Rede Brasileira de Cidades Inteligentes e Humanas, cofundadora do evento nacional Prefeitos do Futuro, formada em administração de empresas pelo E-Flor, com especialização em gestão pelo IPOG. Tem especialização em liderança e estratégia de gestão pela Ohio University College of Business, especialização em Smart City pela FGV, com experiência em território nacional e internacional na Noruega, Dinamarca, Estados Unidos e Inglaterra. Então, sejam todos muito bem-vindos, temos três pessoas aqui incríveis, e, Du, deixo com você agora. Bom, olá, obrigado, Ju, olá a todos que estão acompanhando a gente aí nesse mais um Smart City Session. Estou aqui com dois grandes nomes aqui, já conheço um pouco mais a Sol, conheço um pouco menos, mas sei do trabalho aí do Antônio. Antes de mais nada, obrigado por ter aceitado esse convite de estar aqui conosco. E como a Ju falou, para mim, esse tema de educação, ele é tão importante, para mim, eu quero entrar um pouco nesse mérito aqui do porquê que a gente não vê cidades inteligentes, mais cidades mais inteligentes no Brasil, né? Acho que esse é um dos principais desafios hoje, essa grande barreira educacional e cultural que a gente tem. Então, eu gostaria de iniciar esse bate-papo aqui com vocês. Estamos aqui com o Antônio lá, falando direto de Maceió, né, Antônio? Um alô aí para o pessoal do Nordeste, que está sempre conosco, a gente tem, inclusive, no Expert aqui, sempre tem um pessoal de limpeza aí do Nordeste, temos gente, pessoal da Paraíba, tem gente do Ceará, tem gente da Bahia, está bem forte mesmo. E a Sol, Sol, você está falando de qual cidade mesmo? Hoje eu moro em Brasília. Ah, está em Brasília, legal. Então, estamos bem cobertos aí, todos os, todos os fusos não, mas climas, estamos com todos aqui hoje. Passando frio em Curitiba, inclusive agora em outubro, tá? Mas, bom, pessoal, para a gente começar aqui antes de, antes de eu chamar aqui, passar a palavra para vocês, né, o tema, cidades inteligentes, quando a gente fala em educação, né, a gente falar em cidades inteligentes é um nome muito complexo, né, acaba remetendo a muitas coisas diferentes e a gente vive esse desafio, né, sempre, muitas, cada pessoa, né, com base no seu ponto de vista, com base na sua história, até na própria, né, histórica educacional, entende isso de uma forma diferente. Então, quando a gente trabalha com cidades, né, muitas pessoas pensam em infraestrutura, outras pessoas pensam em tecnologia, outras pessoas pensam em urbanismo, outras pessoas pensam em diversos assuntos, né, então é importante a gente, a gente sempre traz essa questão de desmistificar esse tema, porque é difícil resumir em uma palavra o que realmente, né, está impristo nesse conceito de smart city, cidades inteligentes, cidades inclusivas, inteligentes, etc. Por isso que eu gostaria de começar pedindo para vocês, né, uma visão de como que vocês resumem, né, em uma frase, as visões pessoais aí de vocês sobre o que são cidades inteligentes. Eu queria escutar, então, se quiser começar falando, Antônio, qual que é a sua visão aí, de fato, do que são cidades inteligentes na sua percepção? Bom, primeiro, obrigado, Eduardo, pelo convite, Sol, é um prazer estar na mesma mesa que você, né, a gente já se conhece um pouco mais também, já batemos alguns alguns papos bem interessantes, agradecer, enfim, uma vez mais as cities pelo convite. bom, eu entendo que as cidades inteligentes são aquelas centradas em soluções que são sustentáveis e compartilhadas, né, com foco na melhoria da qualidade de vida do cidadão e usando soluções tecnológicas ou não, mas eu gosto de chamar de soluções disruptivas. Por quê? Porque ela ajuda nessa quebra, né, de todo o, vamos dizer assim, a tradição para entrar com soluções que vão melhorar ali o dia a dia das pessoas, buscando soluções que sejam criativas e, óbvio, a disrupção não necessariamente para criar algo novo, mas também para trazer algo que a gente já, enfim, usa mais como uma solução nova, de outro ângulo, né, sempre pensando e aí sempre focado e centrado no cidadão. Cidade inteligente é aquela que pensa no cidadão. Legal, obrigado, Antônia. E só fazendo um parênteses, né, vocês que foram e são da gestão pública, eu acho que é muito legal ter a percepção de vocês, principalmente por conta de estar à frente aí, de conversar com a população e cada vez mais trazer isso para uma pauta que as pessoas entendam, né, que o João da Esquina entenda, que a Maria entenda, então, legal, vai ser muito bom ouvir essa versão de vocês. Vai lá só. Primeiro, obrigada, Edu, obrigada, Ju, que me convidou também e participar aqui da Smart City Season é fantástico, porque a gente começa, começa não, a gente continua essa cocriação, né, não é à toa, Antônio, que a gente está se encontrando em diversas mesas, eu espero que em breve a gente consiga se encontrar pessoalmente também, né, e, para mim, né, a experiência de ter sido prefeita foi uma experiência, um divisor de águas na minha vida, porque eu consegui, de fato, entender, né, o que é, o que é o público e o que é esse momento que a gente está passando, né, foi feito até 2016 e, de lá para cá, foi uma disrupção, como o Antônio disse, para mim, a cidade inteligente é a cidade que integra, que respeita, impulsiona as pessoas para uma vida mais longeva, para uma vida mais feliz, através do que? Desses dados que a gente estuda, através das tecnologias e, principalmente, da implantação dessa cultura de inovação, né. É isso. Legal. Obrigado, Sol. Só fazendo um parênteses também, tenho certeza que, em breve, a gente vai, com certeza, se encontrar pessoalmente, tá? A gente vai, pelo menos, aqui no Smart Cirex Curitiba, que a gente está preparando aí, com carinho, um grande evento, realmente, presencial para voltar, né, a nossa, os nossos encontros em março de 2021, desculpa, 2022, e esperamos vocês aqui com toda certeza. Bom, vocês estão vendo como, né, cada pessoa tem uma percepção, mas no fim, todo mundo chega no ponto, no final, que é entregar mais qualidade de vida para as pessoas, né. E a gente tem vários cases, né, a gente gosta, normalmente, nas palestras, eu, particularmente, eu gosto de trazer cases do que as cidades brasileiras estão fazendo, o que cidades fora do Brasil estão fazendo, né, de forma que a gente consiga, claro, muitas vezes, adaptar para cá. Gostei de um termo que você comentou, Antônio, que não necessariamente a gente usa tecnologia, mas que também a tecnologia, não é só aquela tecnologia que todo mundo referencia, só o TIC, né, mas pode ser uma tecnologia de processo, principalmente para a gestão pública, então, a tecnologia em todos os seus aspectos, até as tecnologias sociais também é um tipo de tecnologia, então, com certeza, a cidade inteligente, ela usa a tecnologia de todas as formas para atingir o cidadão, para que o cidadão possa ter mais qualidade de vida. Então, e agora eu queria convidar vocês também a contar um pouco, compartilhar um pouco sobre a atuação de vocês hoje, né, a atuação profissional de vocês, e com relacionado, com diretamente, vocês, o trabalho de vocês, está ligado a esse tema de cidades inteligentes. Conta um pouco, começar por você agora só, conta um pouco como o seu trabalho atual está ligado diretamente a esse tema de cidades. Bom, como mencionado no começo, né, eu trabalho também como voluntária na Associação Brasileira dos Municípios, e ali, nosso trabalho é divulgar, passamos pelo trabalho de divulgação da carta, agora a gente está participando desse produto filho, né, que vai ser um treinamento, posteriormente, dos gestores, e nesse meio, também atua na Prefeitura do Futuro, que é a capacitação dos gestores municipais, dos prefeitos, o nome da empresa já é esse, né, Prefeitos do Futuro, e com foco, principalmente, nas cidades pequenas, de até 100 mil habitantes, 50 mil habitantes, essa é a nossa atuação maior, porque a minha experiência foi numa cidade pequena, né, eu fui prefeita no interior do Mato Grosso, e eu vejo uma falha, né, no sistema de distribuição dos especialistas no Brasil, eles sempre estão centrados mais nos grandes centros, né, nas grandes capitais, e no interior do município, sempre fica, a população fica à mercê, né, desse conhecimento da cidade grande, então a gente faz esse diagnóstico, vai até município, semana passada a gente estava aí no Paraná, em Terra Boa, capacitando prefeitos, secretários, e fazendo essa implantação de uma metodologia nossa, que é através da gestão ágil, e também da captação de recursos, para implementar esse sistema inovador, esse ecossistema de inovação na cidade. Que legal, muito, não conhecia a fundo esse trabalho que você comentou, muito legal que você está bem, que você está levando isso para o interior, e, bom, hoje, pelo menos com a pandemia, nos ajudou a levar isso mais rápido, né, a gente não precisa mais que os gestores viajem, né, para o centro, para fazer capacitação, esse é um dos legados bons aí. E você, Antônio, conta um pouco mais da sua atuação aí na prefeitura de Maceió, como que você tem atuado aí nesse setor? Bom, Eduardo, a gente tem trabalhado prefeito aqui em Maceió, é muito ligado, essa pauta, né, a pauta de cidades inteligentes, de inovação, enfim, foi um grande defensor da pauta no Congresso Nacional, né, enquanto era deputado, e tanto que o marco legal das startups é de autoria dele, e a gente tem trabalhado muito para trazer a inovação aberta para o município. A gente só consegue construir uma cidade inteligente, uma cidade realmente que transforme a qualidade de vida das pessoas, se a gente investir nessas pessoas, no contato com elas, em trazer elas para dialogar com a gente. Então, desde que nós assumimos a gestão, a gente tem trabalhado muito para conectar o setor privado, o terceiro setor, a academia, com o setor público, para identificar quais são aqueles desafios mais proeminentes, necessários de serem resolvidos na visão do cidadão, né, e a partir deles, nós trabalhamos também em conjunto para desenvolver soluções compartilhadas, e aí aquelas soluções que estão em constante transformação, né, não é um produto finalizado, mas algo que de fato vai ser testado, prototipado, testado, enfim, para que a gente tenha o melhor uso dos recursos, né, aqui na cidade. Um exemplo que eu posso trazer para a gente foi com relação à questão do licenciamento no município. A gente recebeu uma demanda da área técnica, né, da secretaria, que, enfim, toma conta dessa pauta, de um sistema de informação, de um sistema de TI, né, e a gente combinou o seguinte, olha, a gente tem o programa de inovação aberto, vamos fazer uma oficina, a gente vai chamar, assim, os construtores, vamos chamar, enfim, sociedade civil, e o pessoal da TI também, para que a gente, todos juntos nessa oficina, a gente possa construir ou prototipar o que seria, vamos dizer assim, um protótipo não funcional desse sistema. E o mais interessante é que no fim dessa oficina, ao invés da gente sair com esse protótipo, a gente saiu com um protótipo de fluxos de processo, que você falou da tecnologia de processo, né, Eduardo, falando ali um pouquinho antes, comentou, fez esse gancho com a minha fala. e é exatamente isso, né, a inovação aberta, ela traz justamente esses elementos, às vezes, o que a gente espera que vai ter como resultado, e que é o resultado mais eficiente, naquele momento, não é o mais adequado, né, para a construção dessa cidade inteligente. E o que aconteceu? Esse fluxo de processo voltou, né, para a área de negócio, para o setor responsável, foi reformulado, e agora a gente vai para uma nova etapa, e aí pensando, de fato, no sistema de tecnologia da informação. Outras coisas, enfim, relacionadas a isso que a gente tem trabalhado, é numa integração maior dos serviços da prefeitura, né, tentando fazer com que o governo fique cada vez mais um governo digital, mas sem esquecer daquela camada da população que ainda não está inserida no mundo digital, né, porque isso é importante, a gente fala muito hoje de transformação digital, transformação digital, mas a gente não pode esquecer que na ponta, né, tem o seu João, tem a dona Maria, que não tem acesso a um smartphone, não tem acesso a um computador, e para isso a gente tem diversas soluções, a gente tem estudado, inclusive, essas soluções. Uma, inclusive, muito interessante, é uma solução adotada em Portugal. O que eles fizeram? No processo de, enfim, de caminhada para governo digital deles, o que eles fizeram? Eles criaram uma espécie de programa chamado Aqui Tem Prefeitura, e espalharam pela cidade pontos em que aquelas pessoas que, enfim, ou não soubessem mexer com tecnologia, ou não estivessem nos meios, podem ir até esse ponto, tem algum agente da Prefeitura que vai auxiliar, enfim, na obtenção do serviço que aquela pessoa quer. E, só para fechar a minha fala, e fechar esse ponto com relação à questão de cidades inteligentes, esse trabalho de comunicação que você apontou e que a Sol também trouxe na fala inicial dela, é fundamental. A comunicação em linguagem simples, numa linguagem que seja maleável, ainda mais num ambiente de diferentes camadas sociais que a gente tem, nosso país é um país muito diverso, a gente precisa falar numa linguagem que todos entendam, não pode ficar restrito a um ponto ou outro, então o nosso caminho para uma cidade inteligente está indo nesse rumo. É legal, Antônio, muito bacana trazer esses cases que você comentou, acho que Portugal tem uma realidade não tão diferente, mas a gente pode sim se basear nesses cases, e como você comentou, a gente tem não só diferenças regionais, mas até intraprefeituras, você tem pessoas, pessoas, servidores, gestores que estão ali, alguns não sabem mal mexer ali no pacote office, infelizmente essa realidade existe, e outros que estão aí, outros mais avançados, outros gestores que têm pós-graduação, especialização, e que têm um conhecimento muito específico numa área. Como colocar todo mundo na mesma página, e como despertar o interesse dessas pessoas também em se aperfeiçoar. Não tem como, não tem como a gente ter uma cidade mais inteligente se os gestores, se a prefeitura não tem ali um volume crítico de pessoas que pensem de uma forma inteligente. Então, esse é realmente um grande desafio. Eu acho que a gente vai, eu gostaria realmente de entrar um pouco mais nesse assunto, eu só queria fazer um paralelo aqui para quem está assistindo a gente aqui pelo YouTube, tem bastante gente fazendo perguntas, tem uma pergunta aqui do Daniel Costa Lima, nosso amigo, conheço o Daniel, o Coronel, prazer estar falando contigo aqui, Coronel. A pergunta dele é o seguinte, como tratar essa massa de dados oriunda de Smart Cities gerando informação inteligente em tempo real, dando suporte ao processo decisório aos gestores em todos os níveis. Acho que de uma forma rápida e trazendo para o nosso tema aqui de educação, acho que o Daniel foi um pouco mais além. A gente está falando hoje da realidade de muitas prefeituras que não conseguem nem entender o que fazer com esses dados se tivessem esses dados em mão. Então, a gente está dando um passo atrás, a gente sabe que hoje tem já algumas prefeituras interando com pessoas especialistas e capacitadas em Big Data, Machine Learning, pessoas que trabalham com dados para poder mastigar isso para os gestores, para as secretarias poderem saber o que fazer com aquilo. Mas a gente está um passo atrás ainda que é preparar a gestão, colocar todo mundo na mesma página para conseguir avançar nesse assunto. Mas acho que deixo aberto para o pessoal fazendo as perguntas. Eu vou para o próximo tema aqui para a gente poder falar um pouco mais sobre o papel da educação. a gente está, como eu comentei no início, a gente tem, o iCIT por si só está falando desse tema há mais de 10 anos. A gente tem muitas cidades no Brasil já com case, a gente tem muitos case internacionais, mas como eu comentei, ainda a gente vê poucas cidades no Brasil realmente tirando projetos do papel. E tem muitos desafios para isso, realmente não está acontecendo, acho que a educação é um deles. A educação, a capacitação, a falta de conhecimento hoje em termos do que existe tecnologia para modernizar a gestão pública, acho que é outro desafio. E tem o desafio também da questão de contratação. Tem muita gente com boa vontade, mas na prática todo esse sistema envolvendo órgãos regulatórios, envolvendo a questão até cultural brasileira, impede os projetos de sair do papel. Eu queria até ver, escutar um pouco a visão de vocês de como vocês imaginam que o que tem que ser feito dentro da gestão pública para que a gente vença essas barreiras, não só de educação e capacitação, como a gente comentou, mas dessa visão cultural da transformação digital e principalmente com esse olhar dos órgãos de controle. A gente, nos nossos bate-papos, aqui principalmente no Expert, a gente sempre busca trazer pessoas que estão hoje nos órgãos de controle para entender como que eles estão vendo essa questão da inovação, da compra pública para a inovação, mas ao mesmo tempo que a legislação já está bem obsoleta para isso. Eu queria escutar um pouco de vocês do papel da educação realmente nesse processo de transformação digital. Se quiser começar, Antônio. Obrigado, Eduardo. Eduardo, educação, parece até clichê, porque a gente sempre fala que educação é um motor da transformação da humanidade, mas é um clichê que é verdadeiro. pela educação a gente consegue ir mudando a cultura, a gente consegue ir moldando para que a gente tenha a possibilidade de sempre trabalhar em prol de uma cidade mais inteligente, de se entender melhor o contexto que a gente vive. A educação passa por uma compreensão do território que a gente habita. E a quebra dessas barreiras não é fácil. Quebrar a cultura, mudar a cultura não é um processo simples. Agora, a gente precisa também começar a falar numa linguagem mais tranquila, mais simples. A gente ainda usa muito dentro do campo da inovação, dentro do campo de cidades inteligentes, muito palavras high-tech. Eu gosto de dizer o seguinte, a gente tem que falar, se a gente quer quebrar uma cultura, a gente precisa falar a linguagem do seu João, da dona Maria, do seu José, para que a gente consiga alcançar todas as camadas da população e que esse assunto vire um assunto do dia-a-dia. Quando, por exemplo, como, por exemplo, a educação e a saúde são assuntos que a gente discute em mesa de jantar, em casa, mesa do almoço. A gente consegue conversar, a gente fala sobre isso, nem que seja para criticar, mas a gente dialoga. A inovação, ainda ela não virou esse assunto de mesa, esse assunto de conversa familiar. A gente precisa passar por esse processo para conseguir fazer com que o assunto se torne tranquilo, maleável, e que a cultura vá se quebrando. E aí, com isso, a gente vai modificando. Com isso, a gente vai fazendo com que educar para a inovação, educar para uma cidade inteligente, não seja um modismo, não seja uma ação que, ah, isso aqui é um adicional, isso aqui a gente está fazendo mais porque já cumpriu o arroz com feijão. Só que a grande questão é o seguinte, o arroz e o feijão sem a salada não fica nutritivo, né? Então, é aquela questão toda da gente pensar em como agregar todos esses elementos e que eles conversem, e conversem numa linguagem que seja uma linguagem tranquila de se entender, uma linguagem que todos se vejam no mesmo assunto. Bacana. Sol. Sol. Então, essa linguagem, quando a gente está numa capacitação presencial, eu trabalho muito a inovação no contexto de mudança. Então, assim, inovar é mudar. E o ser humano, a neurociência já explica isso, o ser humano, ele não gosta de mudar, nós somos resistentes à mudança. Então, entender qual que é essa jornada da mudança que o município está passando é uma das minhas pretensões quando eu estou na cidade. caminho na cidade também, conversa com as pessoas na rua. É um trabalho bem pessoal e de ouvir mesmo, assim, a linguagem das pessoas, como o Antônio disse. Então, Eduardo, quando a gente está fazendo esse diagnóstico, a gente identifica qual que é a fase da mudança que essa cidade está, e a gente faz essas capacitações, mostrando para a população o que vai ser esse município do futuro, o quanto que ela vai estar inserida nesse contexto nacional e internacional de mudança, de inovação, e principalmente trazendo esses bank marketing, trazendo essas experiências de fora para solucionar os seus problemas, que sejam pequenos. Às vezes, por exemplo, lá em Vila Nova dos Martírios do Maranhão, a gente conseguiu solucionar uma demora na entrega do TFD, que é o transporte fora do município, que demorava 15 dias, isso bem antes da pandemia, uns 15 dias antes da pandemia ser decretada, a gente reduziu essa jornada para dois dias de espera. Então, esse é um trabalho de educação, você levar o conhecimento dos servidores municipais, uma forma de não ser redundante no seu trabalho e eliminar essa fricção, essa tração do munícipe até a prefeitura, sabe? Então, e a gente faz essas experiências através dessa linguagem mais simples, mais tranquila, e também trazemos para dentro da nossa expertise empresas parceiras, né? Que atuam na área de transformação digital e também na educação de programadores, por exemplo. Todas as vezes que a gente está numa cidade, a cidade a gente faz a cotação de quantos munícipes tem ali, quantas pessoas moram ali, a gente dá 5% da capacidade da quantidade da população, a gente dá em bolsas de programação e mostra, por efeito, que isso vai gerar emprego e renda na cidade, né? A gente sabe que hoje só na área de programação existe uma defasagem no Brasil de, enfim, 100 mil por ano, né, de formação. Então, a gente tem aí como treinar muitas pessoas através dessa parceria com a Innovation One, não sei se vocês já conhecem. E trabalhar essa educação na linguagem simples que o Antônio disse é o fundamental. A gente faz também um alinhamento com os servidores, os secretários e aí isso vai reverberando, isso vai transformando a mentalidade mesmo, né, que é a cultura. A gente viu na pandemia que nenhuma cidade do mundo era inteligente ao ponto de passar por uma pandemia sem parar, né? Então, a ideia é que a gente esteja preparado para uma próxima pandemia, que virão muitas, né, a gente sabe disso, mas sem parar os nossos trabalhos, né? E a população está aprendendo muito também com a pandemia. Então, aproveitar esse impulso de mudança que veio com a pandemia é o que a gente está fazendo aqui hoje, né? Aproveitar esse impulso de mudança e agregar conhecimento. Conhecimento hoje é commodity, né? Então, a gente sabe que qualquer um que tiver acesso à internet tem conhecimento. Então, várias pessoas aqui nos assistindo para conhecer mais sobre essa inovação nas cidades, mas isso vai agregar muito na vida deles também. legal, legal, só. Eu gostei que você falou sobre a questão de levar o benefício, né? Na verdade, quando a pessoa consegue entender o benefício daquilo que você está falando, você não precisa nem falar em cidade inteligente, você não precisa nem falar em tecnologia, você só fala, o seguinte, você vai ganhar tanto tempo, você vai ganhar tanto dinheiro, né? Se você conseguir trazer para o benefício da pessoa que está ali vivendo, eu acho que esse é o ponto principal. depois você pode explicar, isso aqui é um projeto do Marte City, depois, mas acho que, senão você já cria um distanciamento, né? Da pessoa, acho que isso bem legal, esse exemplo que você trouxe, e tem uma pergunta aqui, inclusive da Raquel, perguntando para você, Antônio, sobre Maceió, como Maceió montou essa estrutura de dados, né? Fez isso com funcionários próprios ou terceirização? Se puder, dá uma visão aí para nós. Bom, com relação à questão da estrutura de dados, a gente está montando ainda, muito, como até comentei, eu acho que na outra mesa que eu estava com a solda uma vez passada, o município, ele estava muito analógico, as bases de dados muito espalhadas, a gente pegou, enfim, realmente, vamos dizer assim, um processo de muito, assim, de falta de dados mesmo, dados críveis, né? Porque também não adianta a gente trabalhar, trabalhar, né? Com qualquer, com qualquer dado ou informação para quando a gente fala desse tema. Então, a gente, obviamente, trabalha com servidores externos, né? A gente, comissionados, mas tem também hoje carreira que estão trabalhando com isso. Por exemplo, uma das pastas que tem usado muito dados para tomada de decisão, e aí, por uma questão de já ser, normalmente, uma pasta mais orientada a dados, é a nossa Secretaria de Economia. Nosso Secretário de Economia, enfim, um dos adjuntos dele trabalha muito com essa lógica de painéis, né? Gerenciais para apoio à tomada de decisão. A gente também, aqui no Gabinete de Governança, a gente tem usado essa questão dos dados muito para o planejamento estratégico, para fazer o acompanhamento do planejamento que foi desenhado para a gestão para os quatro anos, né? E, normalmente, o que a gente se baseia em indicadores ou de índices reconhecidos nacionais como do InBusiness, InDev, ou o ranking do Connected Smart Cities, enfim, ranking de competitividade dos municípios, são índices que a gente se baseia, e também aqueles típicos do nosso IBGE, INEP, enfim, para poder balizar algumas das decisões. Então, a gente está fazendo mais ou menos nessa linha. Legal. seguindo aqui nessa linha de transformação digital, cultura, qual que é a indicação? Tem muita gente que participa conosco aqui que também é de municípios menores e busca, né, esse conhecimento e busca se aprimorar mais. Como que vocês, o que vocês hoje indicam aí para quem está na gestão, quem é servidor, quem é de carreira da gestão pública, se capacitar em alguma área específica, não necessariamente sobre Smart Cities como tu, mas em alguns pontos específicos, como trazer um pouco de inovação para o meio da capacitação e cultura? Bom, eu posso falar que... Não, manda bala. Então, assim, eu sugiro, né, além de seguir aqui todas as redes sociais da Smart Cities, de SISAM, a gente possa também, posso sugerir o podcast do Prefeito do Futuro, mas se você quiser ler um pouco sobre Scrum, ler um pouco sobre gestão ágil, isso vai facilitar muito a implantação das inovações, porque a grande maioria dos sistemas que estão hoje no mercado para a gestão pública é baseado nessa gestão ágil. Então, começar a fazer isso de forma, mesmo no painel atrás da sua mesa ali, da sua cadeira, começar a montar esse Canva, essa linha estratégica de inovação mais simples, né, no papel, vai facilitar muito a implantação da inovação na sua cidade. Eu concordo bastante com a Sol, dessa questão da importância das metodologias ágeis, da gente, enfim, adquirir conhecimento com relação a isso. agora tem um outro aspecto que também eu acho super relevante que é o aspecto comportamental vinculado à questão da liderança. Então, ainda que, né, esse servidor não esteja num cargo gerencial, ainda que ele não esteja num cargo de liderança, é muito importante que esse servidor envolvido no processo de inovação, ele trabalhe, né, essas habilidades, essas atitudes próprias da liderança, porque ele é um agente de modificação, ele é um agente de transformação. Então, ele tem que ter, né, esse ferramental também voltado para essa, enfim, para esse processo de condução de grupos, para esse processo de construção de soluções, né, a gente caminha, tem caminhado ainda, em alguns lugares a passos mais rápidos, outros mais lentos, mas para uma gestão pública mais horizontal, né, em que os servidores estão tendo mais a oportunidade de estar à frente, de atuar mais diretamente, em posições que antigamente eram muito tratadas na lógica do gestor, né, ah, o gestor faz isso, mas hoje não, quando a gente pensa numa oficina de, aí eu vou pegar aqui a fala da sol, pensar numa oficina de design sprint, normalmente o facilitador é um servidor, não é um líder, né, e dentro daquela arena criada pelo design sprint, estão todos no mesmo nível, todos têm o mesmo, direito de voz, de voto, né, óbvio, você tem um decisor, que é nomeado decisor para os casos de empate, né, ou para aqueles casos, enfim, mais emblemáticos, mas esse processo, né, e aí, só para reforçar a sol, da educação voltada para os métodos ágeis, e também para a liderança, para esses aspectos de liderança, eu entendo que são fundamentais para o futuro dos servidores, enfim, de quem atua no âmbito da inovação. Antônio, Edu, deixa eu só fazer um comentário sobre a sua fala, que eu posso deixar passar em branco. Claro, claro. Na época que eu, obrigada, na época que eu fui prefeita, eu passei por dois anos, eu demorei dois anos para entender o que eu tinha que fazer para gerir melhor a minha cidade, né, e aí eu encontrei nas metodologias ágeis uma forma de unir a minha equipe, né, eu não estou falando só do primeiro escalão, estou falando dos servidores, em geral. E eu aprendi muito sobre liderança, Antônio, então, o que fez com que a minha prefeitura tivesse casos de sucesso, como, por exemplo, em 150 dias, a gente inaugurou mais de 30 obras, deixou recursos em conta, enfim, foi um sucesso, sair com 80% de aceitação, foi esse ambiente inovador, entre aspas, mas, assim, um ambiente sem julgamento, né, um dos momentos que a gente trazia os servidores para solucionar os problemas, era proibido julgar aquilo, não pode dar risada, não pode, acho uma solução mesmo que seja ridícula para mim, e aí saía muita coisa legal, né, e esse ambiente de liberdade, né, sem você sofrer punições por não ter dado certo, esse ambiente de poder testar as soluções que eram, entre aspas, meio bobas, né, foi o que solucionou, então, isso é, tem muita coisa de inteligência emocional, aí, mas tem, principalmente, uma liderança aberta, né, uma liderança para todos. legal, porque esse é um tipo de, esse é uma metodologia que indústrias já fazem, já faziam isso há mais de 50 anos atrás, né, e a gente está trazendo isso agora para o modelo, esse modelo de gestão, né, para as cidades, legal esse case que você trouxe, só, obrigado por compartilhar, até um parênteses aqui, né, se vocês quiserem fazer comentários aí no meio, isso aqui é um, isso aqui é para ser um bate-papo, né, então, é para a gente responder perguntas, puxar o assunto no outro, acho que essa, esse dinamismo aí que a gente, que a gente precisa ter. Eu queria, vou fazer um resgate aqui do que vocês estavam comentando, até para unir um pouco do que vocês comentaram sobre essa questão de trazer, né, as pessoas para essas decisões. A gente, ano passado, desenvolveu um estudo, um estudo diagnóstico para uma cidade no interior aqui do estado, do Paraná, e foi aí que a gente entregou, fez o estudo, envolveu algumas pessoas, mas foi uma decisão muito top down, foi uma decisão, o prefeito quer, o secretário quer, vamos fazer. E a gente desenvolveu o diagnóstico em duas áreas específicas, uma delas era iluminação pública e a outra era transporte coletivo. A gente entregou o estudo e o que aconteceu? Mudou uma pessoa, o projeto, o projeto não foi para frente, eles ficaram com o estudo e guardaram. Qual que é o, qual que é o grande desafio que a gente, qual que é a lição que a gente aprende? Quando a gente trata de uma prefeitura, se você não envolve pelo menos algumas secretarias, e envolver também a sociedade, aí a gente traz um pouco do assunto da Triple CL, se envolver os principais empresários da cidade, envolver as associações comerciais, envolver outros atores importantes da cidade, o projeto, ele corre um grande risco de nem iniciar, nem sair do papel. E aí, o que isso tem a ver com educação? Acho que é toda aquela questão de comunicação e envolvimento de todos os atores para que os projetos aconteçam. Eu queria escutar um pouco a opinião de vocês, como gestores, como ex, no seu caso, ex-prefeita, de como que nós, do setor privado, podemos ajudar a gestão pública a desenvolver esses projetos, de uma forma que a gente possa trazer mais atores e, no momento que a cidade comprou e validou um projeto, e evitar que, no momento que saia uma gestão, esse projeto continue sendo executado, continue sendo medido os indicadores, porque já foi validado pela população e pelos outros atores. Então, eu queria escutar um pouco de vocês sobre isso e qual o papel da educação nesse tipo de comunicação para esse tipo de projetos. Legal. O que eu tenho visto, na minha cidade, eu não tive muito sucesso em dar continuidade nos processos, mas, de 2016 para cá, muita coisa mudou. E o que eu tenho visto é uma atuação de uma jornada, principalmente na educação, uma atuação na jornada, fazer com que a gestão entenda que aquilo é uma, um fato de gestão pública e não da gestão em si. Então, o prefeito tem que estar envolvido diretamente? Sim, para implementar, mas envolver principalmente esse ecossistema, que é a iniciativa privada e as associações da cidade. Por exemplo, tem uma cidade em Santa Catarina que eles estão iniciando um projeto agora na educação e eles já pegam a jornada da criança até a fase de 17 anos. Então, eles já iniciam um projeto. Olha, você vai iniciar aqui na inovação, por exemplo, vai aprender a programação Mirim, mas depois você vai passar por essa fase, vai chegar aos 15 anos você vai estar aqui. o munícipe ele quer continuar isso e ele vai exigir que isso continue. O próprio estudante também vai conseguir, vai exigir que isso continue. E enquanto não passar por todas essas fases, a fase de teste não vai existir, né? Então, é uma gamificação, vamos por assim, entre os seus munícipes, né? Para ver quem que chega primeiro aos 15 anos ali formado nessa nova plataforma, e também fazer ranqueamentos com outras cidades, né? Fazer, por exemplo, em Cambridge, eles têm uma competição saudável de quem é, de qual cidade é a cidade mais sustentável com Norwich, que também é na Inglaterra. Então, eles colocaram na própria, nas vias públicas, alguns medidores de quantas pessoas estão passando de bike ali. E aí, cada pessoa que passa ali tem um sensor no chão de bike, né? Se você passar a pé, não conta. Eu não sei como é que é esse sensor deles ali, mas só vale pneu de bicicleta. E quando eles passam ali, vai aumentando o número. E eles comparam diariamente quem pedalou mais na cidade. Então, é um projeto de sustentabilidade, que é cidade inteligente, que faz com que as pessoas andem mais de bike, porque dá aquela sensação de pertencimento, a minha cidade é melhor, a minha cidade é mais sustentável. E, enfim, é uma forma de você implementar uma gestão pública de continuidade. Já respondendo um pouco da pergunta aqui do Bortoli, se fosse possível, eu gostaria de que os debatedores falassem sobre a dificuldade da continuidade dos projetos Smart Cities após a troca de gestão, principalmente se for outra linha política, que é um grande desafio. Eu vou deixar essa bombinha aí para o Antônio, que atualmente está em Maceió. Mas acho que pelo menos o Antônio está tranquilo, que ele já tem uns cases super legais lá. Antônio, se a próxima gestão cortar os projetos, com certeza a população vai para cima. Então, Antônio, conta um pouco aí. Eduardo, primeiro, concordando com a Sol, acho que esse senso de pertencimento ele é fundamental. O cidadão tem que se sentir dono daquela política, se sentir dono daquela ação e parte daquilo. Um agente de transformação, ele tem que se sentir esse agente de transformação para despertar esse olhar para, enfim, para a cobrança das autoridades e tudo. Um outro aspecto, e realmente, a gente tem, a gente vive, e isso não só no Brasil, mundo afora, quando vem uma política, um político que está numa outra linha de atuação, vem numa outra linha de pensamento, a tendência é interromper alguns dos programas desenhados. O segredo é tentar estruturar esse programa, estruturar as políticas públicas de forma em que se obtenha resultados de curto, médio e longo prazo. A gente não pode só ter políticas voltadas, aquele programa não pode só trazer um retorno de longo prazo, porque fica complicado até o cidadão avaliar. Também não pode ser só resultados de curto prazo. Por quê? Porque são resultados, normalmente, são resultados que são mais tênues, mais se esvai mais. Então, você precisa que a política tenha essa continuidade, essa maleabilidade quando a gente está, quando se desenha uma política. E aquela questão, uma política que é boa, que é reconhecida, o Edu brincou aí da questão de Maceió, estar com algumas iniciativas voltadas para a inovação, essa participação do cidadão, quando o cidadão vê valor naquela política, ele começa a cobrar, a querer que aquilo se torne uma política de Estado, deixe de ser uma política de governo e seja uma política de Estado. A gente tem um exemplo, e aí sem fazer qualquer juízo de valor para um lado ou para o outro, com relação ao próprio Bolsa Família, que, enfim, se iniciou decorrente de uma mudança de outros programas de um governo anterior e acabou por ter essa continuidade, enfim, por ser puxado. E isso é natural. E eu, Edu, você trouxe uma coisa muito legal com relação à questão da tríplice hélice, ou quadrupla hélice, que a gente sempre fala, e o papel da iniciativa privada em ajudar nesse processo de melhoria do público. essa interação do setor público com o setor privado, eu sempre tenho falado isso nas intervenções que eu faço, ela é a chave para a reconstrução da confiança no setor público. O setor público por si só não é feito de super-heróis, ele não tem todas as soluções para os problemas sociais, para os problemas econômicos, para os problemas que a gente enfrenta no dia a dia numa cidade. E a construção de uma cidade inteligente, ela passa de fato por todos esses setores e pelo cidadão. O foco final, eu fico parecendo uma vitrola quebrada, repetindo isso, mas o foco central tem que ser o cidadão. Se a gente não pensa nesse cidadão, se a gente não tem ele como um foco, o privado não vai funcionar, o público não vai funcionar, o terceiro setor não funciona, a academia não funciona. Mas se esses elos estão conectados, se a academia, por exemplo, pesquisa temas de interesse do público, do privado e consegue esses resultados, o desenvolvimento é conjunto. E uma ação impacta a outra. E aí eu gosto, eu vou me alongar um pouquinho, porque eu gosto sempre de falar desse projeto que a gente está conduzindo aqui em parceria com a Gerando Falcões, que é uma ONG de São Paulo, do Edu Lira, e que a gente está conduzindo um projeto com eles chamado Favela 3D. Eles fizeram um piloto em São José do Rio Preto, mas foi a primeira capital que eles estão, enfim, que eles entraram para trazer o programa e é um programa tipicamente de triple CES. Essa coordenação de setor público, privado, terceiro setor e academia também juntos. Para quê? Para construir um conjunto de soluções multissetoriais de diferentes áreas da prefeitura, de diferentes áreas também da iniciativa privada para quebrar o ciclo de pobreza. Então, ele tem a questão, por exemplo, ele agrega a questão da educação, mas ele parte do princípio do seguinte, quem está com fome não consegue se concentrar. Quem, a família que tem que se preocupar com o sustento do filho não vai conseguir ir para uma formação, para um curso de formação para buscar um emprego. Agora, para ele fazer esse curso de formação, o que a gente já faz a parceria com o privado? O privado absorver essa mão de obra treinada. Então, é um conjunto de elos desse processo. Eu gosto de mencionar isso para mostrar o seguinte, é um programa com um potencial enorme, muito grande. Agora, é um programa que foi iniciado num governo e que precisa dar resultado de curto e médio prazo para ter continuidade numa eventual troca de governo para que a população fale, opa, aqui não. Aqui não, porque aqui é terra sagrada. Aqui a gente está vendo o resultado, aqui tem, enfim, funciona, você continua tocando aí, governo novo, enfim. Por quê? Porque agregou valor, mudou a qualidade de vida das pessoas, as pessoas começam a ter aquilo e aí, voltando na palavra da Sol, a ter pertencimento daquilo. Eu concordo muito, Antônio, acho que você respondeu e foi além, gostei bastante dessa visão. Primeiro, de criar projetos e entregas de curto, médio e longo prazo para que tenha essa percepção do curto prazo de entender que o governo está fazendo e é uma necessidade realmente do governo de mostrar, de novo, a gente volta na questão da comunicação e de ter algo de continuidade que acho que você colocou muito bem que é a população e aí a gente traz o aspecto das pessoas e a gente fala muito sobre isso, o cidadão tem que ser cada vez mais protagonista da cidade e vocês dois colocaram isso, a gestão pública não vai cada vez menos conseguir acompanhar a velocidade de tecnologia, a velocidade de coisas acontecendo, então o cidadão como protagonista, inclusive o tema do nosso evento é o protagonismo das cidades, podia ser o protagonismo dos cidadãos, porque, querendo ou não, o prefeito também é, querendo ou não, um cidadão e o protagonismo de tudo o que acontece e o segundo ponto que é a questão de o cidadão se apoderar e falar, não, como você falou, isso aqui está dando certo, eu não quero que mude, é muito bacana. Mas vou trazer mais uma, trazer mais um texto aqui, desculpa. Manda bala, aqui em Brasília, eu estava em um dos podcasts do Prefeito do Futuro, a gente entrevistou o Gilberto, que é daqui de Brasília, ele trabalha com o Instituto de Tecnologia, e ele comentou que ajudou a gestão anterior a implantar um sistema de comunicação com os motoristas de aplicativos, porque a gestão precisava resolver, porque a Brasília foi construída há 60 anos, então agora aqueles viadutos começaram a cair, então na hora que cai um viaduto, além do perigo de vida das pessoas, é um transtorno no trânsito, então os motoristas de aplicativos foram chamados para uma plataforma para comunicar por onde é que eles queriam sair daquela situação ali, e aí os motoristas sugeriram desligar dois semáforos, e o trânsito de todo o DF, o Distrito Federal, fluiu, dois semáforos, então a inteligência está no povo, não está no gestor somente, sabe, a inteligência está no povo, e esse projeto continuou, trocou o gestor, e esse projeto ele continua porque os motoristas ficam ali, olha, melhor aqui, desliga aquele, então é uma sugestão fantástica de inteligência da população. Eu queria fazer também só um, eu prometo que é muito rápido, porque eu lembrei, você falou da questão do prefeito ser um cidadão, e eu lembrei de uma história bem no começo da gestão, que começando com o nosso prefeito aqui, ele falou, rapaz, até semana passada eu virava, passava por um buraco e culpava o prefeito, agora sou eu que estou sendo culpado, então eu tenho que resolver isso tudo para não ter motivo de reclamação, eu não gosto de ninguém reclamando comigo. Eu achei interessante isso, porque realmente, quando a gente para para pensar, eu sou de Brasília, então, originalmente sou de Brasília, e em Brasília a gente não tem prefeito, você tem um governo que exerce as duas atribuições, de Estado e Município, e no Município o prefeito está muito próximo do povo, assim, quando a gente para para pensar. Acho que ele caiu. Voltei. Ah. o Antônio, será que caiu? Acho que foi o Antônio. Mas acho que ele já deixou uma boa mensagem ali da questão do, esperar ver se ele volta aqui, mas é exatamente isso, e como você falou, Sol, a gente fala muito sobre sensores, sobre colocar sensores, você falou do sensor da bicicleta, você falou do sensor, nós somos sensores, nós cidadãos somos sensores, a nossa sociedade gera esses dados. Antônio, deixar você terminar agora que você voltou, deixar você concluir o teu raciocínio aí. Não, é só falar, é só falar a questão do seguinte, de que eu gostei muito desse ponto que você tinha trazido, Edu, e a questão da Sol, eu só fechei com a frase o seguinte, realmente, a voz do povo é a voz de Deus, e é por onde a gente percebe, de fato, as dores, onde dói, onde o calo aperta. Exatamente. Esse assunto, eu gosto tanto que acho que se a gente precisasse mais uma hora, a gente ficaria mais uma hora falando, eu vou deixar vocês darem aqui as mensagens finais, a gente está aqui há nove minutos, lembrando aqui, quem quiser ainda fazer pergunta, eu acho que dá tempo, aproveita que estamos dois grandes experts no assunto, e só, Antônio, deixa aí o espaço para vocês fazerem suas considerações finais. Bom, Edu, primeiro, eu quero agradecer mais uma vez por todo o seu entusiasto, você é um entusiasta da Cidade Inteligente, com o grupo, o Beto também está sempre envolvido com as Cidades Inteligentes, e agradecer por ter me iniciado nisso, porque eu comecei a pensar em Cidade Inteligente num evento de vocês em Curitiba, quando eu era prefeita, então, agradecer a vocês por essa iniciativa, e, Antônio, mais uma vez parabenizar você pela sua atuação, pela sua gestão, e também mandar um abraço para o prefeito, que é meu colega aqui de Brasília, e, claro, para todos que estão nos ouvindo aqui, se você é do setor privado, se você é cidadão que não faz parte da gestão, ou se você é prefeita, prefeito, secretária municipal, tem que conversar, sabe, tem que criar um ambiente na sua cidade para que vocês consigam, mesmo que à distância, mas tomar um café com as pessoas e ouvir as pessoas, mas ouvir, ouvir na essência mesmo, sabe, sem criticar, se for uma crítica, pega essa crítica e fala, como que eu posso, como que eu poderia resolver isso sem gastar muito, entende? Como que eu poderia, então, se eu sou, se eu sou uma pessoa que está oferecendo um serviço, como que eu posso ajudar a minha cidade a melhorar a sua gestão através do meu trabalho, do meu serviço, isso, você pensar em solucionar problemas é o primeiro caminho para a inovação, então, a cidade inteligente, ela pensa nas pessoas, então, qual que é o problema das pessoas da sua cidade, quais são os problemas que um grupo de pessoas está passando e tentar, de alguma forma, solucionar isso, então, assim, eu tenho uma plaquinha, hoje eu estou em home office, mas na minha mesa sempre tem uma plaquinha, assim, não me traga soluções, problemas, me traga soluções, né, problema a gente sabe que existe, tem diversas, né, mas você traz a sua sugestão aqui porque a gente vai trocar uma ideia para ver como é que funciona. Obrigado, Sol. Bom, minhas palavras só são de agradecimento, Eduardo, pelo convite, né, em poder estar aqui nessa mesa com essa pessoa que eu admiro muito, que é a Sol, assim, a gente, das conversas que a gente tem, eu sempre saio com algum insight, alguma coisa, alguma minhoquinha para pensar ali, botando pensamento para rodar, então, é sempre um prazer contigo, que eu não conhecia, mas que o papo foi ótimo, assim, esse diálogo é o que você falou, por mim, eu ficava aqui a tarde toda, a gente conversando sobre o tema, porque é um tema apaixonante, né, ele é um tema que realmente seduz a gente, é pensar, pensar soluções, e quando fala do cidadão, do papel do cidadão nesse processo, aí é que eu não consigo parar de falar e nem de conversar aqui com vocês, porque para mim isso é apaixonante, desde a época que eu estava na Câmara, na Câmara dos Deputados, a gente trabalhava muito para a participação do cidadão no processo legislativo também, então, é assim, maravilhoso, minhas palavras só são de agradecimento, que essas, que iniciativas como essa, né, se repitam mais, que a gente possa ter mais fóruns de diálogo, e que esse diálogo, ele cada vez mais alcance pessoas também fora dos ecossistemas de inovação, fora dos ecossistemas, né, voltados para a temática de cidades inteligentes, que a gente consiga conquistar as mesas de almoço e jantar como saúde e educação conquistam. Exatamente, exatamente, eu, bom, eu agradeço, muito a participação de vocês, já fica de novo o convite VIP para vocês virem para Curitiba em março, para a gente ter esse diálogo, esse debate aqui presencialmente, a gente vai ter um painel agora, agora a gente vai inverter, a gente teve um painel aqui mais público, a gente vai ter um painel privado com o Caio, e mais o Antônio Carlos da Indra, uma empresa de tecnologia para gestão pública, e o Roberto Speises, que tem um, que também representa uma empresa que traz tecnologia para a mobilidade, que também é para a gestão pública, mas aqui mais do lado privado. Agradeço também quem deixou aí os comentários, quem fez perguntas, quem interagiu, e também quero deixar no chat aqui do YouTube também, quem tiver interesse em conhecer o iSITS, tem programas de capacitação para a Smart Cities, e vai ter um vídeo legal, que a gente tem gestores públicos, a gente tem membros do terceiro setor, a gente tem membros do setor privado, e a gente tem pessoas, e da academia também, tem pessoas da academia que estão conosco, no Smart City Expert, então, até, vou deixar ali o link para quem quiser conhecer um pouco mais, a gente quer convidar vocês a conhecer o programa, e, nos vemos no próximo, no próximo painel, e em março, ano que vem. Um abraço para vocês, obrigado mais uma vez. Um abraço, obrigado e até logo. Tchau, pessoal. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigada, Antônio, Sol, do Sensacional, Sol, que é uma liderança, né? O professor Marcos Rocha costuma dizer que a gente encontra alguns gestores, né? Que são pontos de luz, né? Que nos deixam cases e geram a transformação. E, Sol, você é um super ponto de luz, então, muito bacana conhecer um pouco da sua passagem como prefeita, de como foi, o que sentiu, e também agora dos seus projetos, né? Então, a gente fica muito feliz com a sua participação. Antônio também, que é sensacional, já com a Secretaria de Governança, né? Que é um pilar essencial quando a gente fala de Smart City. Então, parabéns pelo trabalho em Maceió. Muito legal saber também que vocês já estão desenvolvendo um projeto com o Gerando Falcões, né? Que é, acho que sensacional, né? Quando a gente fala de inovação social, né? Acho que esse case de vocês deve estar sendo um belo exemplo disso. Admito que vou querer conhecer mais, porque é sensacional. Isso é o que a gente fala de promover a inovação que chega na ponta, né? Então, quando a gente olha realmente para um território, né? Muitas vezes de favela, com tanta carência, com tanta necessidade, resolve utilizar a inovação para transformar e gerar mais qualidade de vida para as pessoas, acho que esse é, talvez, um dos exemplos mais bonitos de Smart City. Então, parabéns para todos vocês, né? Da prefeitura que estão envolvidos nesse projeto. Foi sensacional. Du, foi show. Obrigado. Então, a gente deixa aqui no chat também o link, né? Do Smart City Expert, para quem quiser conhecer. E a gente vai dando sequência, então, ao nosso terceiro painel do dia, do Smart City Session 2021, que o tema é o protagonismo da cidade. E para fechar o dia de hoje, a gente vai trazer um pouquinho do assunto de negócios, de parcerias. Porque quando a gente fala de Smart City, não tem como falar de cidade inteligente se nós não falarmos de desenvolvimento econômico. E o desenvolvimento econômico, acho que é ele nessa... Grande chave que une todos os setores. Então, ele não depende só do público, ele não depende só do privado também, que muitas pessoas acham, né? Muitas vezes, a academia é essa ferramenta de conexão entre os dois setores. Então, o nosso terceiro painel hoje, para fechar o dia, né? Com chave de ouro, é fomentando parcerias e negócios de sucesso. Para isso, então, eu convido o nosso moderador, Caio Castro, que é empresário, sócio-diretor do iCity Smart City Solutions, empresa pioneira no Brasil em projetos e soluções para cidades inteligentes. E representante da Fira Barcelona no Brasil, realizadora da edição nacional do maior evento do mundo de cidades inteligentes, o Smart City Expo Curitiba. Ele é graduado em desenho industrial pela Universidade Andrés Belo, de Santiago, no Chile, com MBA em gerenciamento de projetos pela FGV. É também palestrante ex-membro do Global Shapers Community, iniciativa do Fórum Mundial, que visa unir jovens empreendedores de alto impacto e vice-presidente do Grupo de Competitividade e Aceleração Digital do WTC Sul. Então, Caio, seja muito bem-vindo. E para participar, então, com você, chamo também Antônio Carlos Pereira, dobradinha, tivemos Antônio no painel anterior, agora teremos Antônio aqui. Mais conhecido por AC, então, AC, seja muito bem-vindo. O AC é formado em Ciência da Computação e Gestão Empresarial, trabalhou como desenvolvedor, analista, BBA, arquiteto de soluções, gerente de projetos, gestor comercial de tecnologia, e é hoje gerente sênior de administrações públicas e saúde na Indra, na MinSite, sendo responsável pelos territórios sul e sudeste, né? No Brasil, é a referência em Smart Cities no território nacional para a Indra e a MinSite Brasil. Então, AC, seja muito bem-vindo. E temos também o Roberto, não sei se o Roberto já está com a gente. O Roberto é fundador da Cipópolis, PhD em Ciência da Computação pela Universidade Paris 6, de Sorbonne, Université, e mestre em Ciência da Computação pela USP. Trabalha com análise de dados de transporte há seis anos, é membro dos comitês de Intelligent Transport System da ANTP e da UITP. Então, Roberto, seja bem-vindo, obrigada pela presença de vocês, e, Caio, deixo com você. Obrigado, Juliana, obrigado pela excelente condução aí. Realmente, para fechar com chave de ouro, a responsa está conosco aqui agora. Excelentes painéis aí, o primeiro painel do Érico e do Michel, junto com o meu sócio aí, com o Beto Marcelino, muito legal a discussão de todos os pontos da carta. Também agora tivemos aí junto com o Antônio e com a Sol, excelente o painel também, muito legal a gente ver também toda essa parte acadêmica evoluindo, né? Tem sido isso muito bem conduzido aí também pelo meu outro sócio aí, o Eduardo Marques. Então, parabéns até aqui. Eu acho que o evento está uma discussão em alto nível e agora fica conosco aqui para discutir um pouco mais sobre a implementação dessas soluções, né? Costumo até brincar que a gente, nós aqui do iCITS, trouxemos o evento que a gente começa a fazer toda a sensibilização do assunto, a gente está evoluindo com a parte acadêmica para capacitar, mas, enfim, temos que seguir da teoria para a prática e é por isso que eu estou com meus amigos aqui. Já vou chamar de AC, né? Todos aqui já conhecem o Antônio Carlos aí por AC e o Roberto também, para falar um pouco mais sobre a implementação dessas soluções. Então, obrigado. Obrigado primeiramente a ambos aí pelo convite participar conosco aí do Smart City Session 2021, essa versão pocket aqui do nosso evento, que faz parte aí da terceira semana de inovação do governo do Paraná. Bom, primeiramente, vou começar com você, AC, depois vou jogar mesmo a bola aí para o Roberto Space, mas até quando a gente conhece, né? AC, eu me lembro bem, a gente foi aí para o escritório da Indra em São Paulo e eu me lembro que você tinha acabado de assumir essa posição, né? Dentro de uma posição aí de Smart City Session da Indra que não existia antes, né? Então, é bastante curioso aí, eu queria entender um pouco como que vocês entendem, né? Vocês aí, Indra, Indra, MinSight, entendem esse posicionamento desse mercado aí de Smart City e como que você vê aí esse posicionamento das soluções da Indra, né? Acho que seria legal você mostrar de maneira geral a Indra, MinSight, de maneira geral, como que ela possui diversas soluções e como que vocês se enquadram diretamente dentro desse mercado aí de Smart City Session. Tá bom. Obrigado, Caio. Boa tarde para todos. Olá, Roberto. Tudo bom? Sorte para nós. Então, a Indra, MinSight, na verdade, a MinSight aqui no Brasil, ela fala um pouquinho o que é essa empresa, uma empresa multinacional espanhola, né? Essa empresa, ela possui aqui no Brasil mais de 9 mil funcionários, né? Aqui no Brasil. No mundo, possuímos a Elvo em torno de 48 mil funcionários. Então, aqui no Brasil, um dos mercados... É o maior mercado da Indra fora da Espanha. É aqui. É o mercado brasileiro, né? A gente tem soluções já consagradas de muitos anos aqui no mercado brasileiro. Temos aí mais de 14 escritórios espalhados pelo país. E quando a gente fala de Smart Cities, a gente já traz na bagagem tudo que a Indra já fez pela Europa, pelo resto do mundo, né? Para cá, para o Brasil. E a Indra tem uma visão de Smart Cities que eu acho muito bacana, né? Porque, por exemplo, todo prefeito, todo gestor público já investiu. Se não foi ele, foi o antecessor, foi dois antecessores, não importa. Todos e qualquer, já investiram muito na cidade no que diz respeito a qualquer tipo de sistema legado, né? Sistema de segurança, de educação, de saúde, câmera de segurança, não importa. Existe algum tipo de sistema na cidade. E o que a Indra traz, traz Smart Cities, é justamente colocar uma camada de inteligência. A gente tem um barramento que a gente consegue integrar todo e qualquer legado que a cidade possua, né? E não é somente a integração. O barramento, ele aprende com a operação, né? Esse barramento de cidades inteligentes, ele aprende com a operação. Então, ele sabe que em uma determinada época do ano, o índice de chuva é muito alto. Naquela região, o risco de ter um alagamento é grande. Então, ali, o barramento pode ter a possibilidade de, de alguma maneira, avisar a população, através de SMS, de mensagem, através de advisor, seja lá qual for o meio tecnológico, né? É avisar que aquela região vai ter, está previsto uma enchente. Ou seja, esse barramento, ele dá uma camada de inteligência para a cidade, preservando o investimento que a cidade fez até aquele momento. Mas acho que tem mais, a gente tem mais lenha para queimar sobre esse assunto aí, né? A gente tem muito mais lenha para queimar. A gente continua falando aí no decorrer, mas isso aí é um aperitivo, para vocês terem uma ideia do que é capacidade, como que a Indra, a Minsight, pensa e trabalha com cidades inteligentes. Legal. Obrigado a você. Roberto, vou jogar essa primeira pergunta inicial, até para o pessoal conhecer um pouco mais aí da Cipópolis, tá? Cipópolis faz parte aí do grupo, né? Na empresa brasileira, Green4T. Queria que você falasse um pouco mais aí, como que vocês também se fazem parte dentro desse mercado aí de Smart Cities. Valeu, obrigado, Caio. Queria agradecer primeiro ao convite aí, ao Caio, à Juliana. Prazer, Antônio Carlos. Então, a gente, a Cipópolis é uma empresa de análise de dados para cidades inteligentes, né? A gente foi fundado em 2014, então a gente já está há sete anos trabalhando aí com análise e processamento de dados para cidades, para gerar métricas, gerar informação que melhore a gestão da cidade, que até automatize alguns processos dentro da cidade. E a gente já tem uma experiência bem grande na área de mobilidade urbana. Então, a gente processa muito dado em tempo real, muito dado de ônibus, volumes de dados grandes aí, fazendo relação entre bases de dados diferentes, usando os sistemas que a cidade já tem, mas é agregando valor ao dado que a cidade já está gerando, né? E tentando extrair mais informação dos dados que a cidade já coleta e melhorando aí, dando mais inteligência para a gestão pública, né? Desde 2019, a gente faz parte do grupo Green4T. A Green4T é uma empresa, como o Caio diz, de Capital Nacional, que é especializada em infraestrutura de tecnologia de missão crítica. Então, ela tem já diversos projetos aí de data center e de centro de comando e controle pelo Brasil e pela América Latina. Está presente em todos os países da América Latina, em várias cidades do Brasil também. E a gente complementa um pouco essa oferta da Green de centro de gestão, oferecendo também uma camada de um hipervisor urbano, assim, um sistema que coleta, processa dados em tempo real e ajuda na operação, na gestão e no planejamento da cidade. Legal. Bom, obrigado aí pela introdução da Indra no site, da Cipop, da Isa Barra, Green4T, posso dizer por assim também. Então, eu gosto de dizer para a prática isso, porque às vezes a gente fica pensando muito, realmente, SmartSeed, que tem um contexto aí amplo, muito maior, né? Mas gostaria que você mostrasse também, assim, algumas soluções aí que vocês já estão desenvolvendo aqui no Brasil, como que também a Indra vê esse mercado aqui no Brasil, né? Eu sei que a Indra, o site tem aqui realmente, o Brasil realmente tem um peso bem grande para o grupo em si, né? A Indra, na verdade, tem várias vertentes, mas como que ela vê esse desenvolvimento desse mercado de SmartSeeds aqui no Brasil? E se você puder também trazer algumas soluções que vocês já estão aplicando, né? desenvolvendo aqui para mostrar alguns cases aí reais, né? Que já estão estabelecidos aqui no nosso país. Tá. Vamos lá. Trazer isso para, vamos aterrissar o assunto SmartSeeds, né? SmartSeeds é muito amplo, né? Quando a gente fala de SmartSeeds, a gente... As pessoas... Os assuntos são vários dentro de SmartSeeds, né? É muito amplo. Então, para aterrissar um pouco esse assunto de SmartSeeds e trazer isso para uma perspectiva que a Indra trabalha e está trabalhando em alguns projetos, a gente tem uma vertente que a gente está trabalhando bastante forte em alguns estados, principalmente aí no Paraná, que é a questão de destinos inteligentes, por exemplo, né? Turismo inteligente. Na verdade, é o mesmo barramento SmartSeeds, né? E o turismo foi um dos principais setores afetados pela pandemia, né? E a gente tem percebido aí, agora, nessa reta final de vacinação, né? Que alguns amigos têm cotado aí pacotes de turismo para dentro do Brasil e, assim, não têm achado mais vaga, né? Estão todos lotados. O que significa que o turismo virá com muita força, né? Nos próximos anos aí, nos próximos meses. Acho que ficou represada essa vontade de todo mundo viajar. E a gente tem uma solução que consegue transmitir uma segurança, consegue criar para o governo, para o ente público, né? Novos canais onde não existem nada hoje parecido. A gente consegue criar canais que o governo consegue monetizar esse canal com o setor privado, não para o turista, né? O turista continua aproveitando o que ele continua aproveitando, mas, através de um aplicativo, ele tem acesso a muito mais informações, tem acesso, por exemplo, a produtos e soluções e ofertas de serviços, por exemplo, naquela região que ele está fazendo o turismo dele. Então, a plataforma permite essa conexão entre o turista e o setor comercial daquela região ou daquela cidade, né? A plataforma consegue conectar, juntar isso. Hoje em dia, a gente não tem nada parecido com isso. Então, a gente consegue juntar isso em tempo real, né? Onde o mercado, o comércio, consegue ofertar produtos e serviços específicos para aqueles turistas que estão frequentando aquela região. Então, a gente tem uma plataforma bastante tecnológica com possibilidade de conexão com a parte de IoT em qualquer camada, né? Essa plataforma, ela faz a conexão com a IoT, que a gente tem uma palavra nova, né? Fígital. Está sendo bastante utilizada hoje em dia, que é a conexão aí da parte física com o digital, né? Então, a nossa plataforma tem isso de conexão, conectar o físico com o digital, né? Através do Fígital, a gente consegue fazer essa conexão e fornecer não só o turismo, mas principalmente a área comercial de uma cidade, de uma região, a possibilidade deles mandarem uma mensagem, ofertar um produto e serviço. E isso, o gestor, ele consegue monetizar isso para o setor de comércio. Então, assim, a gente traz uma solução que alavanca o turismo, alavanca a arrecadação e cria canais, novos canais de monetização para o ente público. Legal. Eu acho importante ressaltar isso até, a ser sobre isso, né? Quando a gente fala de turismo também, normalmente, a gente já imagina aí grandes cidades, né? O pessoal lá tirando fotos, né? De lugares, assim, extremamente turísticos. Mas quando a gente fala desse smart turismo, é justamente provocar as pessoas para entenderem as regionalidades, né? E isso tem muito a ver também com a retomada econômica que a gente vem passando, né? Então, graças à pandemia, a gente começou a olhar mais para dentro de casa, né? E viajar mais próximo, né? Então, acho que hoje em dia, até mesmo, né? Nós que somos aqui de Curitiba, realmente começamos a viajar mais em volta. E tem muita coisa bonita, mas falta infraestrutura, né? Então, é muito bacana essa tecnologia da Indra Minisite que realmente é uma questão de você conseguir aproveitar melhor, né? As potencialidades locais da região e que podem realmente trazer uma ativação maior econômica até para a região, né? Então, realmente, é dinheiro entrando no bolso, obviamente, da pessoa que tem lá, né? Ou, às vezes, sua lanchonete, seu local ali de turismo, mas também do próprio região aí que você está gerando, obviamente, impostos e todo mundo trazendo, movimentando, né? O dinheiro aí da economia. Então, diferente aí do turismo que a gente estava sempre imaginando ver, realmente, acho que esse é um ponto superimportante que linka esses dois assuntos, né? Cidades inteligentes com reativação aí econômica. Roberto, passando a bola para você, que você falou muito da questão de mobilidade, né? Eu sei que a Cipópolis sempre também tem essa atuação muito grande na questão de dados aí, análise dos pontos, e vocês passaram por isso também agora na pandemia. Eu lembro que vocês tinham um produto aí também relacionado, né? A gestão de frotas, a controle do número de passageiros, até por questão de controle, né? Para a exposição aí contra o Covid-19. Então, eu queria que também você explorasse aqui algumas soluções que a Cipópolis traz aí nesse mercado de cidades inteligentes, mostrando aí alguns cases ativos aí da empresa de vocês. Não, legal. Realmente, o período da pandemia foi uma mudança brusca, né? E inesperada para as cidades, assim, muitas áreas das cidades foram diretamente atingidas, então, a gestão da saúde, obviamente, foi uma que teve que acelerar muito o processo de digitalização e de automação, né? Então, para responder aos desafios aí da pandemia, mas também a área de mobilidade foi uma que sofreu e que sofreu mudanças drásticas aí, repentinas, né? Então, quando começaram os lockdowns e essa história do pessoal ficar em casa para prevenir o contágio, foi em coisa de uma semana a demanda de transporte caiu 80% na maioria das cidades, né? Em média, a queda que a gente teve aí do transporte público foi cerca de 80% nas cidades do Brasil, né? Então, as cidades não estavam preparadas para operar um sistema de transporte regular com uma demanda de 20% do normal, né? Então, as redes de ônibus vêm evoluindo, as redes de transporte público vêm evoluindo, as mudanças entre um ano e outro, no momento de 10 anos, são mudanças incrementais, pequenas, então, você tem uma rede que vai se adaptando ao longo do tempo a pequenas mudanças, né? Mas o que aconteceu durante a pandemia é que, de repente, de uma hora para a outra, a cidade começou a funcionar de um jeito totalmente diferente, ninguém tinha nenhuma pesquisa de origem e destino, nenhum dado para saber quais eram as viagens que as pessoas queriam fazer num cenário como aquele, né? E aí, as cidades começaram a ter que se virar para ajustar a oferta de transporte de acordo com essa nova demanda, porque a queda também não foi uniforme, então, você dentro de uma cidade, quando você começava a olhar para algumas linhas de ônibus, você tinha a linha operando a 50%, 60% da capacidade e você tinha a linha operando a menos de 10% da capacidade, né? Então, durante esse período, a gente até ofereceu a nossa ferramenta gratuitamente para diversas cidades, que acabaram implantando o Transit, que é a nossa plataforma, para obter dados de operação do sistema, entender novas velocidades médias, né? Porque também teve um ganho de velocidade média das linhas de ônibus aqui em São Paulo, foi como se, de repente, a cidade inteira fosse equipada de corredor de ônibus. Do dia para a noite, todas as vias viraram corredor de ônibus e o ônibus andava na cidade toda com velocidade de corredor, né? E isso traz ganhos operacionais também, que tinham que ser explorados para operar de uma forma um pouco mais eficiente e contrabalancear a queda de receita, né? Então, teve ali um ajuste fino de qual que era a oferta, qual que era a frota circulando em cada linha, dependendo da demanda, e um acompanhamento ao longo da pandemia, à medida que a demanda voltava em alguns lugares, e os serviços se abriam, mudava o cenário, e aí a frota também tinha que se adaptar, o serviço tinha que se adaptar, e aí a nossa ferramenta, ela processa esses dados, acumula durante o tempo, então as cidades conseguiram acompanhar bem a evolução da demanda, a evolução da oferta, verificar se as operadoras estavam colocando a frota designada para operar, entender linhas que poderiam estar com problema de lotação, onde a queda da oferta foi muito próxima da queda da demanda, e aí causando acúmulo de passageiros, então esse tipo de situação e de quando a cidade precisa adaptar rapidamente a uma mudança de cenário, que é nessa hora, em situações complexas, como uma rede de transporte, cidades como São Paulo, com 14 mil ônibus, Rio de Janeiro, 6 mil ônibus, Belo Horizonte, 4 mil, 5 mil ônibus, são redes muito complexas que não é possível para o ser humano sozinho tentar entender onde tem problema e verificar todas as possibilidades, você tem que ter alguma assistência aí de sistema, de inteligência, de plataforma que te oriente aonde são os potenciais problemas para que os seres humanos, os gestores públicos, possam intervir e serem mais eficientes até no uso do tempo deles para atacar os problemas lá onde eles já são detectados. Então, na mobilidade, a pandemia teve essa característica, assim, de mudar a forma que as pessoas se deslocam e exigir uma resposta muito rápida do poder público para adaptar o transporte para a situação de pandemia. E aí, a plataforma de análise, de gestão de dados, consegue auxiliar o governo nessas tomadas de decisão. E, Ruperto, vou continuar contigo e aproveitar aí duas perguntas em uma e vou fazer contigo. Primeiro, eu acho que isso é mais um aprendizado que se toma aí da pandemia, obviamente, que imagino que hoje os municípios aí contratados desse sistema da Cipópolis continuam a contratar o serviço, não deixem, porque agora vai acabar a pandemia e a gente não precisa mais analisar esse dado. Eu acho que é um aprendizado realmente de ter esse fluxo de informação, como você falou, para controle e motoramento de toda a frota. E outro ponto, como que se deu essa tecnologia para... Como que eu posso dizer essa análise? Como que eles conseguiram a gestão pública conseguir absorver toda essa tecnologia, digamos assim? A gente sabe que a gestão pública às vezes está vivendo um outro momento. Obviamente, a gente viu que a gestão pública é muito preocupada com a questão de saúde e tudo mais, e eles têm que realmente ter um entendimento maior de uma outra tecnologia que eles ainda não têm conhecimento. Como que foi esse treinamento para passar de bastão e fazer eles entenderem realmente o quão necessário era essa análise de dados? Como que foi esse processo? A gente, na área de transporte, assim, o que a gente tira da pandemia e a análise da situação meio geral é que já existiam algumas tendências no transporte público e na gestão da mobilidade que estavam presentes já na gestão das cidades, na evolução da mobilidade urbana, mas que com a pandemia se intensificaram. Então, assim, todo mundo já sabia que não dá mais para você fazer planejamento de transporte baseado em pesquisa de destino que faz, no melhor caso, a cada 10 anos. Algumas cidades nem têm, algumas cidades fazem a cada 15, 20 anos. Então, as cidades estão mudando muito mais rápido, está muito mais fácil construir, bairros novos aparecem em um intervalo de 10 anos. Aqui em São Paulo, por exemplo, apareceu a Vila Olímpia em menos de 10 anos. Então, você tinha ali uma pesquisa de origem de destino de quando não existia a Vila Olímpia e você tinha uma rede de transporte projetada para a ausência da Vila Olímpia, quando a Vila Olímpia era um bairro residencial com casinhas, terras, onde morava pouquíssima gente, onde não tinha quase nenhum emprego, em menos de 10 anos a Vila Olímpia virou um centro de emprego com prédios gigantescos e uma quantidade de pessoas monstruosas se deslocando para aquela região todo dia e a rede de transporte não acompanhou, porque a base de dados que o pessoal usava para projetar a rede não levava em conta isso. Então, isso a gente já sabia e eram coisas que a gente via, mas com a pandemia isso acelerou, falou, olha, agora não é mudar a cada ano ou a cada seis meses, mudou de um dia para o outro, mudava a cada semana. Então, tem empresas públicas que trabalharam com a gente que falaram que o processo deles de mudança de trajeto ou de frota de uma linha, o processo tradicional durava 30 dias. Então, alguém pedia ali um reforço de frota ou uma mudança de um trajeto para passar por uma outra rua porque tem ali um comércio novo e tal, o processo até fazer o pedido, ser analisado, aprovar, 30 dias. E durante a pandemia eles tiveram que se virar para fazer isso em cinco, porque de uma semana para a outra mudava o ambiente. Então, algumas cidades tinham equipe suficiente para internalizar isso, entender a necessidade e revolucionar um pouco a forma de trabalhar para se adaptar a essas mudanças e usar o dado no processo de trabalho. Outras cidades não tinham equipe suficiente e aí nessas cidades acabou se desestruturando tudo, né? Então, em algumas cidades até o transporte público foi interrompido durante alguns períodos da pandemia, tiraram ônibus, o sistema parou de circular em algumas cidades. Então, nessas cidades o pessoal estava já tão sobrecarregado que eles não tiveram braço para revisar os processos. Absorber essa tecnologia toda. Introduzir tecnologia e fazer a tomada de, a passada de mão, assim, né? Aprender aquela curva de aprendizado da nova tecnologia para ganhar um pouco de eficiência ali na frente. Eles não tinham nem o começo para começar essa tomada, esse aprendizado, essa curva de aprendizado. Então, acabaram se desestruturando e acabaram tendo muito mais dificuldade, inclusive, na gestão do transporte durante a pandemia. Então, é um problema ainda porque tem muita estrutura aí, muito enxuta em cidades, por causa de, talvez, de crise de arrecadação. A gente sabe que as estruturas governamentais estão em algumas áreas sobrecarregadas, né? Mas é preciso que as cidades invistam, pelo menos, um pouco em capacitação para conseguir estar pronta para os próximos, para as próximas décadas aí, porque vai, a gestão pública vai ter que começar a ser mais baseada em tecnologia da informação, em dados, né? E tem que atualizar também o corpo técnico das prefeituras para eles estarem prontos para assumirem e se apropriarem dessas novas tecnologias que estão chegando. Roberto, até se permite fazer um comentário, Caio, Roberto? Isso é inevitável, eles vão ter que adotar a tecnologia para cada vez fazer mais com menos, menos recurso e mais tecnologia. Isso é um destino que não tem volta, né? Esse é o final de todo mundo, a gente vai ter que ter tecnologia, a prefeitura, os órgãos, as entes públicas vão ter que ter tecnologia para administrar futuras pandemias de uma maneira mais normal, de uma maneira mais preparada do que foi essa. Essa pandemia serviu, não só para a gente, mas para todos, mostrar o quão longe ou perto estamos das coisas, o quão longe estamos aí em alguns lugares de tecnologia, o quão perto estamos aí de pessoas, de vizinhos que a gente não via, ficamos aí quase dois anos em casa, então essa pandemia serviu para algumas coisas. Tecnologia é uma delas. Eu acho interessante o ponto que o Roberto falou muito dessa questão de eficiência na máquina pública, então acho que vocês aí da Indraminsight trabalham muito com isso também, até usar a analogia que você falou, de aterrissar smart seats, a gente não está falando tecnologia na ponta, não estamos falando só de drone voador, mas estamos falando realmente de tecnologias que tragam eficiência na máquina pública e como você falou, passam mais com menos. A Indraminsight tem algumas tecnologias que muitas pessoas nem imaginam que façam parte dentro desse contexto de smart seats, poderia citar algumas que entram mais na questão de gestão de ativos até do município, controle de fluxo financeiro, controle de RH, como que também tem sido essa implementação, até pegar o gancho do que o Roberto falou nessa dificuldade, esse treinamento da gestão pública que está acostumada com alguma coisa, às vezes muito o gestor público lá atrás até tinha, era um pouco avesso a tecnologia, falou, opa, vou ter que dotar essa tecnologia mais trabalho para mim, vai me dar mais trabalho ou até mesmo, a tecnologia vai tirar o meu cargo, como que eu faço para realmente implementar essas tecnologias e entender que você está trazendo mais eficiência para o trabalho dele e com isso, obviamente, mais eficiência para o nosso dinheiro como um todo. Sim, nessa, eu vou chamar de jornada, essa jornada de transformação digital que a gente propõe aos nossos clientes e futuros clientes, a gente divide isso em dois pilares, todas as soluções que prestam algum tipo de serviço ao cidadão, que impactam diretamente o serviço ao cidadão e aquelas soluções que tratam exclusivamente de eficiência dos estados e municípios, então a gente divide isso em dois pilares, aquelas que trazem algum tipo de benefício direto para o cidadão, saúde, educação, smart cities, óbvio, smart turismo e governo eletrônico, que é o governo eletrônico que vai acabar impactando da forma que o contribuinte se relaciona com o governo, muito menos papel e muito mais digital. E quando a gente fala de eficiência para estados e municípios, a gente está falando de uma gama de sistemas e de soluções que a Indra possui já implantados em alguns estados do Brasil, como gestão fiscal e orçamentária, gestão financeira e orçamentária, gestão de recursos humanos e folhas de pagamento, gestão de ativos, sistema para gestão de fraudes, gestão de processos legislativos, justiça cognitiva, que trata com as mais altas tecnologias também, então tudo isso a gente tem de soluções para cuidar da eficiência de estados e municípios. Destacando duas que a gente chama de CGEF e CIGRH, são aí as duas, uma que trata aí de sistemas de folha de pagamento e recursos humanos. Eu vou falar um dado, esse dado é público, tá? São Paulo tem uma folha de pagamento gigante e é feito em tecnologia bem do século, quase do século passado, tá? Não é São Paulo, isso não é uma fotografia exclusivamente de São Paulo. Muitos estados e municípios usam tecnologias muito ultrapassadas com seus sistemas legais, né? E o desafio desses caras hoje é atualizar essas tecnologias para nuvem, por exemplo, né? E às vezes não é possível, ele tem que atualizar essa tecnologia para uma tecnologia que seja possível publicar isso na nuvem. E o que a gente está percebendo é que alguns entes públicos estão dando um passo maior um pouco. Eles estão já reescrevendo suas tecnologias na nuvem, né? Então, o quão atrasado que é que não compensa evoluir o que eles têm, estão reescrevendo algumas soluções na nuvem. Isso a gente consegue apoiar também. A Indra é outra frente que a Indra tem também, bastante forte, e fábrica de software, a gente tem isso também, não só as soluções puras e simples que a gente tem aqui em administrações públicas, mas a Indra, como um todo, ela tem muitos braços, né? A gente tem o braço de defesa, de transporte e defesa, que é um dos maiores braços que a gente tem aí, os mais fortes que a gente tem aí no mundo, né? Trata de radares, simuladores de aviões, de helicópteros, simuladores de tiro. Então, a gente tem, de tecnologia, a gente é muito diversificado, muito, de tecnologia. Claro, bacana. Bom, queria puxar aqui uma outra pauta, a gente falou ali bastante no começo, mas queria entrar um pouco mais a fundo nisso. Sei que o Roberto aí, ele trabalha bastante aí com as impostas, com dados, né? É basicamente, essa informação, a premissa básica que são tomadas as decisões aí para que sejam de forma mais ágeis, mais inteligentes aí para o governo. Queria que você explicasse um pouco mais aí como que vocês fizeram para adquirir esses dados aí, você deu um caso aí de mobilidade, né? No transporte público, mas poderia não ser outro. Como que vocês normalmente tomam acesso a esses dados e como que é feito normalmente aí dentro da Cipópolis essa análise, né? Que eu acho que o principal ponto não é só coletar o dado, mas sim como que vocês fazem todo esse processamento e análise de dados, né? Antes disso, como que coleta e como que depois vocês fazem esse processamento? Não, legal. É, a cidade, assim, a cidade já usa tecnologia para algumas coisas, né? Então, a adoção da tecnologia na cidade não foi algo coordenado e quando você olha o histórico, você vê que algumas áreas específicas tinham problemas particulares que acabaram adotando uma tecnologia para resolver um problema, uma outra secretaria adota uma outra tecnologia, até porque foram novidades que foram surgindo e era muito difícil você ter uma coordenação global da cidade para falar, olha, a partir de agora nós vamos coordenar a adoção de tecnologia. Isso foi vindo depois, né? Então, alguns órgãos de gestão eletrônica ou de processamento de dados e tal, mas você ainda hoje convive dentro de uma cidade com várias plataformas diferentes que estão coletando alguns dados de alguns processos da cidade, então, algumas coisas são digitais, algumas coisas estão se digitalizando, mas a cidade ainda tem muita dificuldade em explorar esses dados, assim, né? Então, se você tem ali um cadastro para alguma coisa de matrícula de educação, ele é usado ali para, sei lá, para controlar a matrícula em escola, mas você podia usar aquilo para planejar educação na tua cidade, planejar onde fazer novas escolas, acompanhar dados de evasão escolar, você poderia explorar aquele cadastro que foi criado para ser um cadastro e controlar algum processo ali específico, você podia explorar aquilo, cruzar com outras informações para usar isso para planejamento até para avaliar política pública, então, se você faz, sei lá, um leve leite, um programa de reter o aluno na escola baseado em algum auxílio social, você consegue usar aquilo para avaliar a eficiência do programa e tudo mais, então, esse tipo de coisa ainda é muito pouco feita no governo, né? Até porque as cidades são grandes, cidades são estruturas gigantescas, né? Então, a gente está falando aqui de empresas aí com mil, dez mil funcionários, mas uma cidade facilmente tem no Brasil um milhão de pessoas, dois milhões de pessoas, né? Então, são um volume de dados, um volume de informação que uma cidade possui é muito grande, né? Então, para você usar isso, você tentar analisar, explorar dentro da estrutura da cidade, é muito complicado porque os servidores públicos já estão ocupados com a gestão da cidade e com os trabalhos, os processos que eles tocam diariamente, né? Então, a gente consegue acesso a muitas bases de dados que são abertas, então, desde 2013, na área de mobilidade, por causa dos protestos, né? Dos 20 centavos, muitas cidades abriram as bases de dados de transporte para dar um pouco mais de transparência e tentar evitar manifestações como a que a gente teve em 2013. então, tem muito dado aberto, mas também as próprias bases internas da prefeitura podem ser úteis, então, quando a gente começa a trabalhar com alguma cidade, a gente acaba misturando um pouco bases que são abertas e bases que são de posse da prefeitura para cruzar os dados e tentar tirar algumas métricas que o gestor precisa. E aí, quando a gente conversa com os gestores, é interessante isso também, a gente está conversando agora com uma cidade que tem um caderno até bem, super bem desenhado de métricas no transporte, mas que ainda são métricas feitas com a cabeça de uma operação de transporte manual, né? Então, levando em conta intervalo de tempo e algumas particularidades manuais, que o cara tem dificuldade em ver que com a digitalização ele consegue potencializar e ter métricas muito mais precisas e ter KPIs muito mais detalhados do que ele está fazendo ali de gestão, né? Então, a gente também trabalha junto com o gestor público para falar, olha, você trabalhava com essa métrica, mas agora a gente consegue aprimorar isso e fazer essa métrica dessa outra forma e tal. Então, o trabalho de análise, né? A gente nem tenta se colocar como analista do dado, né? A gente é um facilitador porque quem sabe como vai usar o dado é o gestor público, a gente só acaba ajudando ele em como, a partir daquele dado, gerar a informação que ele precisa. Para transcrever esses dados, né? Ter uma visão mais clara sobre eles, né? E até explicar quando não dá. Às vezes o cara fala, puta, eu queria isso. Aí a gente fala, olha, com isso que você tem, não dá, dá para chegar até aqui e isso pode te ajudar, mas para chegar até ali você vai precisar de mais alguma outra coisa, né? Então, às vezes fica difícil ter essa visão também para o gestor, né? Então, a gente meio que faz esse trabalho de tradução mesmo. Legal, legal. A gente fala muito sobre isso, né? Quando a gente fala, você falou no início ali da Indra, quando a gente fala de barramento superior, né? A gente fala aí de uma solução do Smart City, a gente realmente deve contemplar isso, né? Esse barramento superior de todos os níveis, né? Então, da questão dos dados aí de mobilidade, estar integrados com os dados da saúde, você falou aí, né? No caso aí, foram os dados aí de meio ambiente, enfim, né? Para que realmente as políticas públicas aí sejam mais assertivas para dar uma melhor qualidade de vida para o cidadão. Como que você vê essa possibilidade de barramento aqui no Brasil? Quais são, acho que, as maiores barreiras aí que vocês veem para a adoção desse tipo de barramento de Smart City, né? Que seria esse barramento superior? Na verdade, eu enxergo como barreira um termo que eu usei no começo da nossa conversa, né? Aterrissar a solução de Smart Cities. Todo mundo, quando fala de Smart Cities, abre muito o escopo do projeto, né? E escopo muito aberto com... O cara acaba não conseguindo fazer. Ele acaba não conseguindo sair do outro lado. Então, assim, o barramento, ele tem que entrar com um escopo um pouco mais reduzido, porque a possibilidade que ele vai ter após um barramento implantado funcionando, aí ele pode expandir isso para muito, para ficar muito grande, o que ele pode fazer depois disso. Só para a gente ter uma ideia, um barramento implantado, ele pode ter dados de clima, como eu falei, ele pode ter dados de transporte, como os dados do Roberto, dados do sistema do Roberto, integrar com o sistema do Roberto, pode ter dados de trânsito, na verdade, de acidentes, de SAMU, e fazer uma integração. Eu costumo dar um exemplo, é trágico, mas é muito bom. Todo mundo lembra daquele tsunami que teve na Ásia, morreu muita gente lá. E vamos colocar uma cidade daquela se fosse uma cidade digital. Nem vou colocar a cidade na loja, como se fosse uma cidade digital. A hora que viesse a onda, o sensor digital lá no oceano identificasse que estava havendo uma onda, ia tocar um alarme na cidade, ia tocar digitalmente, ia ser todo mundo avisado e todo mundo ia sair correndo para tentar se salvar. O que é a diferença com uma cidade inteligente? O que o barramento pode fazer a entrega disso? Se fosse uma cidade inteligente, com barramento integrado, com a parte de semáforos, com tudo isso, a hora que viesse a onda, o sinal lá viesse para a central, essa central já automaticamente fizesse uma onda verde de semáforos para a saída da cidade, ou ir no aplicativo de cada cidadão tivesse, aonde é seguro, aonde a água vai chegar, aonde a água não vai chegar, você imagina a quantidade de vidas que teriam sido salvas. Então, a gente está falando aí de integração de informações, de coleta de informações. Para isso, o barramento tem que ter big data, que o nosso caso tem, o machine learning big data, ele possui. Então, assim, o desafio mesmo, o tema smart cities, agora está um pouco, é aterrissar esse tema, é colocar em projetos reais que consigam ser feitos aí numa gestão de quatro anos, para que o prefeito possa acolher os frutos dessa implantação. Então, assim, a gente tem que começar a trabalhar projetos com um escopo reduzido. é estranho uma empresa falar isso, eu quero projetos de escopo reduzido, mas não tem outra forma, se for um escopo muito abrangente, muito grande, a gente sabe que acaba não saindo do outro lado. Então, o ideal é trabalhar com um projeto aterrissado, vamos trabalhar aqui esse escopo, fechar esse escopo, deixar a possibilidade para ampliação pós-implantação. É isso que eu entendo. E por onde começar, você diz aí de escopo reduzido, o que você imagina que seria realmente um primeiro passo, o município está querendo um barramento a nível superior, vamos lá, de smart cities. Por onde eu começo? Cara, vai variar de município a município, mas onde eu vejo que os grandes municípios têm as maiores dores é no trânsito, na segurança, na saúde. Uma integração desses três ambientes tecnológicos, com troca de informações entre os legados, já traria ao cidadão uma qualidade de vida perceptível, já perceptível. Fazendo a integração desses três ambientes tecnológicos, o cidadão com certeza já ia perceber que a qualidade de vida teria uma diferença na cidade dele. Eu acho que esse é o caminho, transporte, trânsito, segurança e saúde. Ou seja, a gente pode ir num acidente de trânsito, já automaticamente a câmera reconhecer que aquilo é um acidente de trânsito ou o próprio aplicativo, perceber que a desaceleração que todo aplicado, todo o celular tem um acelerômetro, perceber que aquele indivíduo teve uma desaceleração brusca e automaticamente chamar uma ambulância, por exemplo. Isso é tecnologia, isso é possível fazer. Então, eu acho que é por aí, o caminho é por aí. Onde o gestor consiga fazer um projeto e o pessoal dele e o público dele, o eleitor dele, consiga perceber. Uma outra coisa importante, Caio e Roberto, até isso que foi falado agora há pouco tempo, eu escutei isso, isso é uma grande verdade. O gestor público, para ser reeleito, tinha que fazer asfalto, tinha que recapiar ruas, tinha que recapiar a preocupação dele, era essa, a reeleição. Hoje, aquele que não estiver preocupado com inovação é um problema. Aquele que está preocupado com inovação, ele também consegue alguns votos, ele consegue uma cama segura para a sua reeleição. Então, a inovação é um tema que está sendo bastante discutido aí nos entes públicos. Então, quem sabe em um curto, médio prazo a gente consiga reverter aquele desejo de asfalto por inovação tecnológica nas cidades. Eu acho que isso aos poucos tem sido sentido. A gente sempre quando fala de cidades inteligentes, a gente fala de soluções que sejam sentidos pelo cidadão, obviamente que tragam a maior qualidade de vida. Hoje, o asfalto é sentido pelo cidadão ainda, mas eu acho que tem diversas outras tecnologias que realmente começam a sentir. Eu sempre faço também uma propaganda aqui do aplicativo, por exemplo, de saúde. Eu acho que diversos municípios estão usando o mesmo. O aplicativo de saúde aqui de Curitiba foi amplamente premiado até internacionalmente e era algo que não se utilizava se tanto como se está se utilizando obviamente agora por conta do COVID. Então, é algo sentido, a gente vê a facilidade e eu realmente não tinha contato com o aplicativo, hoje tem, realmente para mim é algo assim que não é algo de extrema tecnologia, mas como é útil, como funciona bem e eu acho que esse tipo de sentimento que a gente tem quando tem com a tecnologia é muito legal. Eu queria até pegar um pouco do gancho do que eu falei dessa questão do cidadão sentir a tecnologia e acho que pega um pouco do nosso slogan desse evento do Smart City Session 2021, que é o protagonismo das cidades. Eu sempre gosto de falar aqui que não adianta a gente sempre estar falando do governo do nosso município que deixou de arrumar alguma coisa ou que está com aquele outro problema. Obviamente que não adianta que a empresa privada vim com o maior tipo de tecnologia possível se não tiver realmente a conexão com o cidadão e o auxílio do cidadão até mesmo para essa geração de dados, né, Roberto? Então, queria também saber de vocês, se vocês tiveram essa conexão com o próprio cidadão, com o próprio usuário de ônibus, por exemplo, realmente para que ele seja realmente um grande fornecedor de dados e auxilie nessa transformação com os dados em tempo real. A gente, por exemplo, tem um exemplo mais fácil de entender o próprio Waze que a gente usa são dados reais usados pelo usuário. Se vocês utilizaram também desse tipo de dado e quão importante essa interação do usuário para a requalificação desses problemas que a gente enfrenta hoje na cidade. Não, sem dúvida, assim, está ficando o que a gente vê e a nossa tese de empresa até é que, além das cidades já terem muito dado e elas não conseguirem explorar a massa de dados que elas já têm, está ficando cada vez mais fácil elas adquirirem mais dados, né? Então, a digitalização está passando por todos os processos aí de interação humana, estão sendo aos poucos digitalizados e a cidade pode se beneficiar disso para a sua gestão, para melhorar a qualidade de serviços, melhorar a oferta de serviço ao cidadão, né? Então, não só, né, as pessoas, né? Então, se você olhar um pouquinho para trás, né? Você, na área de mobilidade que eu conheço um pouco mais, você vê que, bom, o dinheiro já não se paga, né, o ônibus com dinheiro, a transação já de pagamento já é eletrônica, já gera rastro, já gera histórico, já gera tudo em formato digital, então, é uma transação que hoje é, em grande parte, já nativamente digital, ela já nasce digital, em muitas cidades, multa, sistema de multas também já é nativamente digital, a multa já é feita num aplicativo, com georreferenciamento, com o dado, o dado já nasce digital, né? A gente tinha aqui em São Paulo um sistema de agentes de trânsito que também gerava dado de problemas de trânsito também já nativamente digitais, e aí, bom, o cidadão, né, cada vez mais usando o telefone, interagindo com o ambiente, com a sua volta e com os serviços municipais, através de ferramentas digitais, como telefone, computador e etc., também vai gerar também uma série de dados que vão sendo ativamente digitais, né? Ainda tem muita coisa manual e eu acho que esse processo vai ser feito aos poucos até atingir um patamar que vai ser onde vai, de repente, tudo ficar muito rápido digital, assim, né? Então, a gente ainda tem muito passo para andar aí na digitalização do serviço público, da relação com o cidadão, e aí a falta de algumas informações em formato digital dificultam a criação de sistemas ou de serviços mais digitais, né? Então, tem ali um gap a saltar, que quando a gente saltar esse gap, aí vai ficar muito mais simples você desenvolver serviços digitais e tratar o cidadão de forma mais eficiente e com mais ferramentas tecnológicas, né? O nome da empresa, Cipópolis, né? A gente, quando criou a empresa, a ideia era justamente essa, o Pópolis vem de cidadão, de população, e o Cia de ciência, né? Então, era como a gente conseguiria fazer ciência usando informações, usando a massa, usando a cloud, usando a população, né? Então, a gente desenvolveu o app, usamos bastante informação vinda de passageiro para avaliar transporte público, para até ajudar o passageiro a tomar o transporte, mas para conseguir também informações que seria muito difícil você sensoriar, né? Porque mesmo a popularização de sensores, barateamento de sensores, ainda vai ter coisa que é difícil sensoriar, né? Qual é a qualidade do motorista de ônibus, né? Isso, putz, você pode ter ali uma telemetria e tal, mas você tem que ter uma visão do passageiro, né? Hoje o passageiro consegue avaliar o motorista do Uber, mas ainda o passageiro avaliar o motorista de ônibus é muito difícil, né? Então, a gente, eu acredito que assim, vai atingir um gap, aí vai ter um gap que vai ser atingido na digitalização do serviço público, que aí as informações que vão vir do cidadão também vão acabar se juntando às informações que já existem em formato digital na gestão pública e aí sim revolucionar e até automatizar algumas coisas dentro da gestão pública para se adaptar melhor ao cidadão, né? Então, um exemplo assim que vai mudar, por exemplo, em São Paulo, a fila de vacinação, existe um site da prefeitura que diz nos postos de vacinação mais ou menos quantas pessoas têm. Isso ainda era manual, era o preenchimento era manual de quem estava trabalhando ali, às vezes o pessoal estava numa correria tão grande que não atualizava, então você via um lugar que estava com uma fila vazia e você chegava lá, a fila estava lotada, né? Então, essas coisas vão deixar de ser manuais, elas são manuais porque tem muitas partes do processo ali que são manuais e aí você não consegue digitalizar tudo, mas eu acho ali que vai ter um gap ali que a partir de um momento uma certa quantidade de processos vão estar digitalizados e aí dali para frente vai ser tudo digital e aí a gente sim vai conseguir dar um salto de qualidade bem grande aí na gestão do serviço e na relação com o cidadão. Legal. Roberto, só para a gente ir encerrando aqui, eu vou encerrar contigo aí antes de passar a última palavra aí para o AC, a gente está aqui obviamente na terceira semana de inovação no Paraná, como que está a presença aqui da CIPOP e Green4T? Vocês realmente têm algumas ações feitas aqui no estado? Como que tem sido visto aí a atuação de vocês aqui no estado do Paraná? A gente tem bastante interesse, a gente tem alguma interface aí com Curitiba, já fizemos alguns projetos com a cidade de Curitiba, fizemos ali um mais recentemente, a gente fez um modelo de estimativa de emissões do transporte público, um trabalho de dois anos com o Ministério das Cidades, com o Instituto de Energia e Meio Ambiente, onde a gente analisou redes de transporte de seis grandes regiões brasileiras para identificar condições de operação dos ônibus nessas cidades e uma das cidades que a gente analisou foi a cidade de Curitiba, até porque é uma referência em transporte, o BRT nasceu praticamente em Curitiba, então o ônibus em Curitiba opera de uma forma que é particular, as condições de operação são em geral melhores do que outras cidades, então uma das seis regiões que a gente analisou foi Curitiba para chegar nesse modelo de emissões que a gente ainda não aplica hoje em Curitiba, mas a gente está conversando ainda com a cidade, mas a gente aplica já na rede de transporte de São Paulo para acompanhar o processo de eletrificação da rede de ônibus de São Paulo e poder medir a redução nas emissões de CO2 e de MOX de material particulado por parte do transporte público, então aqui em São Paulo a gente conseguiu ver durante a pandemia o impacto da pandemia na mobilidade, mas não só na mobilidade, mas também no meio ambiente, no que diz respeito à poluição gerada pelo transporte público, então é muito interessante que em algumas linhas a frota caiu pela metade, mas as emissões caíram para um terço do que era antes, porque além da redução da frota, você teve um ganho de velocidade operacional, então ficou muito mais eficiente e sustentável pelo transporte público durante a pandemia, então a gente tem algumas interações com Curitiba e com a região, com Paraná, mas a gente precisa trabalhar mais, a gente tem que se aproximar mais, porque tem muita cidade grande, muita cidade importante e muita cidade que a gente conseguiria ajudar também processando e analisando dados. Legal, legal, obrigado pela sua participação, Roberto, eu acho que foi um bom debate, aqui acaba passando super rápido, na verdade, 50 minutos, não chegamos nem uma hora, obrigado pela sua participação, pela sua participação, pela sua participação, a atuação da Indra MidSite aqui no Paraná, o que vocês estão vendo aí para frente, para a gente encerrando aqui os painéis, antes eu chamar aqui para os agradecimentos finais. Tá bom. Bom, a Indra, o mercado do Paraná é o mercado que nós estamos apostando, já em 2021, 2022 principalmente, já temos alguns trabalhos feitos aí em 2021, esperamos colher os frutos aí em 2022, e a gente está apostando bastante em Smart Turismo e Smart Cities, principalmente na cidade de Curitiba, é uma das cidades mais inteligentes do Brasil, já algumas vezes ranqueadas aí em primeiro colocado, a hora não está em primeiro, a hora está em segundo, mas está sempre ali no top three ali, então ali a gente tem pleiteado aí algumas oportunidades, a gente realizou aí em 2021 um hackathon de cidades inteligentes, onde o ganhador, o grupo ganhador foi um grupo de meninas desenvolvedoras que fizeram um aplicativo de turismo inteligente para terceira idade, né, os prêmios ganharam aceleração, ganharam os prêmios lá que estão expostos no concurso, no hackathon, e então a gente vem trabalhando e tentando abrir o mercado do Paraná, a gente acha que o Paraná é um estado, não só a cidade, é um estado bastante organizado, Curitiba impressiona quando a gente visita outras capitais, o quanto Curitiba é organizado, limpo e tudo mais, isso é bastante gratificante até, ir a Curitiba, a gente gosta muito. Que bom, que bom, as meninas vão conosco para o Barcelona também, esses dias me cobraram os vouchers lá para ir conosco para o Barcelona, espero que a gente possa encontrá-las lá também, foi realmente interessante essa iniciativa do Hackathon e da Indra, e até os três finalistas foram de smart turismo, foi muito legal. Eles vão nos encontrar em Barcelona, vão nos encontrar em Barcelona. Espero que sim, espero que sim. Obrigado, então, Acer, obrigado de novo pela sua participação, foi muito rico aqui o debate, eu vou então fazer um agradecimento final, antes de mais nada gostaria de também deixar essa mensagem para quem quiser conhecer um pouco mais aqui do iCITS, deixar aqui o nosso site, www.icits.com.br, deixar aqui também as nossas redes sociais à disposição, fazer o convite oficialmente para estar no maior evento de cidades inteligentes no mundo, a gente vai pela quarta vez consecutiva com uma interrupção em 2020 por conta da pandemia, mas vamos pela quarta comitiva oficial para Barcelona, tivemos aí uma grata surpresa de muitos brasileiros querendo ir para lá, já tem uma comitiva bastante grande até se comparado com a última comitiva que a gente fez em 2019, diversos estados brasileiros, tem gente até de fora, da Colômbia, Portugal, indo conosco nessa comitiva, vai ser muito interessante, a gente vai ter oportunidade de conhecer também o escritório da Indra lá em Barcelona, eles têm sede também em Barcelona, então teremos aí também um encontro especial lá na Indra e deixo aqui o convite a todos que tiverem interesse, a gente tem um site específico para a comitiva chamado Smart City Week, City de Cidade, Week de Semana, então, c-i-t-i-s-l-o-w-e-e-k .com.br, tem todas lá, obviamente, se vocês tiverem interesse também podem mandar e-mail no nosso site, te mandar nas redes sociais, realmente lá é uma imersão de cidades inteligentes, é uma semana cheia, tem o Smart City Expo World Congress que terá sua décima edição e uma série de atividades que a gente vai fazer lá durante a semana, e por fim, o último convite aqui é que todos estejam presentes no nosso evento de forma presencial, no Smart City Expo Curitiba, que retorna aí depois de dois anos de interrupção por conta da pandemia, retorna no dia 24 e 25 de março de 2022, aqui na nossa cidade de Curitiba, então estamos ansiosos aí para esse evento que era para ter acontecido em março de 2020, vão se passar aí dois anos, mas foram dois anos aí de muito aprendizado, com certeza, e a gente está muito ansioso para retornar a esse evento de forma presencial. Obrigado, então, a todos aqui, obrigado a todos aí do governo da Semana do Paraná, a gente vai fazer um agradecimento especial, vou chamar meus sócios aqui, o Eduardo Marques e o Beto Marcelino, então os deixo aí, obrigado novamente, a ser Roberto, ficamos juntos. Até mais. Bom, acho que o Eduardo já está entrando aí, o Roberto também, então, aqui o trio reunido, então só para fazer o agradecimento oficial, Eduardo, deixo contigo, depois acho que a gente fecha aqui com o Beto. Bom, é legal, hein, a gente conseguiu mais um ano aí fazer esse esse município de sistemas, muita atualização legal esse ano, legal ver a participação aí do pessoal também cada vez mais ativa nesse ano e já fazendo um pré-esquenta, né, para a comitiva de Barcelona, como você comentou, Caio, e um esquentão, né, para o nosso grande evento de março, que, Deus quiser, se tudo dê certo, estaremos em março nas datas 24 e 25 para receber todo mundo, né, que tem participado conosco nos últimos dois anos virtualmente, a gente vai ser um prazer mais que imenso, né, receber e poder conhecer muita gente que a gente conheceu aí no digital, conhecer no presencial no ano que vem e poder com certeza trazer muito, muito conteúdo novo, né, para março do ano que vem com relação a esse tema tão apaixonante que são cidades inteligentes, então mais uma vez deixo aqui obrigado para todos que participaram para a organização, né, meus, nossos parabéns aqui à organização da Juliana, da Natália, da Lana, que está recente conosco, parabéns aí pela organização desse evento de forma impecável e fica aí o meu agradecimento também para você que participou, um grande abraço a todos, Beto, contigo. Valeu, foi um ótimo painel aí, Caio, mandou bem, o meu xará, Roberto, mais o AC, é sempre bom ver esses caras falando, isso para mim só comprova o seguinte, 10 anos de empresa, né, a gente aí trabalhando diariamente em prol das cidades inteligentes, eu acho que já não tem mais muito Marte nessa história, tem uma realização que acontece de forma orgânica, se a gente for analisar o começo da semana ontem, todos os atores que falaram, né, ontem nós tivemos representantes de todas as áreas do Estado do Paraná durante a abertura do Innovation Day, pelo acesso do governador até secretários, até o privado, né, sendo representado aí pelo ICIDS pela ViaSoft, isso significa que no Brasil essa Triple Hélix, ela de fato está funcionando, ela está movendo um motor importante, é um motor de desenvolvimento econômico, passa pelo desenvolvimento social, né, tendo o cidadão como protagonista, a gente já percebe que cidades estão fazendo mais pelas suas pessoas, quer dizer, retribuindo o que a gente deixa de impostos, a gente está falando disso atualmente, cidades inteligentes, se for colocar uma tangente aí para o Brasil, esse trabalho da carta, esse trabalho que a gente faz, o trabalho que a gente vem vendo aí o próprio Isai, né, colocando lá do censo no nosso expert, a gente percebendo as universidades trabalhando a favor das cidades inteligentes, ver o governo ontem, né, do governador aos secretários, ver o privado que somos nós aqui, a Indra, acabamos de falar um pouco da Green4T, de outras empresas, olha a potência que isso está se transformando, para quem? Para nós, cidadãos que moram em cidades, para nós que temos direito a uma retribuição maior dos impostos que deixamos para o governo, quer dizer, é uma questão de termos mais eficiência em todo esse ciclo, então, eu fico muito satisfeito aqui de ver a semana de inovação, essa terceira semana de inovação do governo do Estado começando desse jeito, com o pé direito, nós vamos ainda continuar com o ViaSoft, vamos ter uma palestra nossa, a minha, do Eduardo, do Caio, com a Ju, durante o ViaSoft no painel que eles estão chamando de governo do Estado do Paraná, ali a gente vai poder deixar um pouco de todo apanhado do nosso trabalho, principalmente em plena pandemia, o que a gente conseguiu tirar de lição, qual é a visão que a gente tem das cidades pós-pandemia, então, isso passa pela possibilidade de quem puder ir para a Barcelona conosco na comitiva, por incrível que pareça, está sendo assim, um sucesso a questão da adesão na comitiva, e ano que vem, em março, 24, 25, a gente vai poder se encontrar de novo, abraçar as pessoas que a gente não abraça há dois anos, porque, antes de tudo, nós estamos fazendo amigos, né? Então, inclusive, um grande amigo agora, que está há pouco tempo na superintendência de inovação, Marcelo Rangel, que esteve com a gente, Eduardo, em Foz do Iguaçu, no lançamento de um projeto chamado Vila A Inteligente, do Sandbox, da cidade de Foz do Iguaçu, qual é o Aicides, é um parceiro do PTI para trazer novas soluções, projetos, enfim, a gente está ali também tentando aprender com eles e tentar trazer um pouco do know-how adquirido nesses últimos 10 anos, eu não sei se tem como a gente passar hoje pela manhã, o Marcelo distribuiu aí um convite para as pessoas que se relacionam no Estado, eu queria até buscar esse vídeo para vocês verem como o governo formando essa triple L se faz para nos ajudar e para impulsionar todo o mercado, se a gente puder passar esse vídeo só para não deixar no esquecimento a força do Marcelo Rangel na Superintendência de Inovação, não sei se eles conseguiram baixar, Olá a todos, eu sou Marcelo Rangel, Superintendente-Geral de Inovação do Estado do Paraná e eu estou aqui para fazer um convite para você, no dia 5 de outubro nós vamos realizar a segunda edição do Smart Seat Session, nesse dia nós teremos painéis que unem os profissionais da Quadriélix para o debate sobre o desenvolvimento das cidades inteligentes do país, o painel Cidades Inteligentes do Brasil e o seu primeiro instrumento da agenda pública apresentará a origem e o papel da Carta Brasileira de Cidades Inteligentes que foi lançado no ano passado no Smart Seat Session 2020, agora será apresentado seus principais impactos e como vai implantar a ferramenta nos municípios. Então estou fazendo esse convite Smart Seat Session agora dia 5, esse painel é muito importante, é um grande trabalho. Inovação é tudo, muito obrigado a todos. Excelente. Legal, é legal a gente ver como a gente tem a força do governo, temos as empresas ao nosso lado, né Caio? Foi muito legal ver esse painel aí, a gente passa pela educação, pela capacitação, é a forma como a gente aprendeu a transmitir o nosso conhecimento através do Expert, através do Kids, eu acho que nada melhor do que isso de estar em um ponto importantíssimo, uma dobra importantíssima onde a tecnologia vem ajudando de fato o cidadão e vem compreendendo através do uso do smartphone, através do uso da tecnologia, a gente percebe que a nossa vida vai melhorar cada dia a mais, certo? Não precisamos ser dependentes, nem viciados, vamos dizer, em tecnologia, mas que ela venha como uma ferramenta para o bem-estar de todos. Fica aqui o meu recado, então, valeu, mais um session concluído. Obrigado a todos. Valeu. Até a próxima. Até a próxima.